Porque isso é o mais interessante em uma democracia como a nossa. Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou rapidamente fazendo aqui essa transição do Zoom para o YouTube. Só demora um pouquinho, mas já vai entrar. Mais uma vez, agradecemos a todas e todos que podem presenciar ou assistir essa defesa pública de tese de doutorado. Temos a grata satisfação de contarmos com essa banca extremamente qualificada para a defesa do doutorando Diogo Fernando Masman sobre a hipótese de comunicação linguagem para a evolução da consciência no PPG em filosofia da PUC-RS. E a banca composta pelos professores Jaderson Costa da Costa, do Instituto do Cérebro, do PPG Medicina da PUC-RS, Mariana Broins, do PPG em filosofia da Unesp Marília, professora Beatriz Sorrentino, do PPG Filosofia, da Universidade Federal do Mato Grosso, e o nosso colega, professor doutor Oswaldo Pessoa, do PPG Filosofia da Universidade de São Paulo. Então, mais uma vez, colegas, muito obrigado pela sua disponibilidade e cada colega que pode ler o trabalho aqui enriquece esta defesa. Então, sem mais demora, nós vamos passar a palavra ao Diogo, porque disporade até 20 minutos para fazer a sua apresentação. Por favor, Diogo, deixe uma palavra. Obrigado pela apresentação, professor Nittamar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falando assim? Tá. Bem sim. Eu vou carregar aqui a minha apresentação. Só um minutinho, peço a vocês, para expandir ela e daí fazer o compartilhamento. Vocês estão vendo? E ela está passando? Espera aí. Ela está passando? Está sim, Diogo. Tá, obrigado. Obrigado. Bom, então, eu vou ser bem... Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a presença de vocês e a disponibilidade. Fiquei muito feliz com a participação de todos. E eu vou ser bem objetivo. Então, eu vou falar cerca de 20 minutos. E vou falar das questões principais da tese, que é a problema, a hipótese, a argumentação, a fundamentação dela, a questão da metodologia, objetivos e resultados que foram entregues, e a questão da conclusão e perspectivas futuras sobre potenciais desdobramentos de trabalho em relação à minha pesquisa. Bom, alguns filósofos tratam a questão, o problema da consciência como uma coisa só. E eu não fiz aqui um... A tese não é sobre o problema da função da consciência em si, porque poderia bem ser. Pois muitos trabalhos significativos já em filosofia da mente que foram feitos exclusivamente sobre a problemática que é tratada, tratando de apontar problemas em formulação... Dificuldades e erros na formulação de problemas. E que se implica também no modo como isso vai ser tratado, como isso vai ser abordado pelos modelos, podendo implicar no sucesso ou não sucesso, em avanço nas pesquisas. Então, no início, eu procurei tratar de duas questões, que era basicamente apresentar qual seria a formulação do problema, ao que a hipótese vai referir, e fazer as distinções. Acho que foi bem didático para outras questões relativas às outras formas como o problema é formulado, relativa à questão descritiva e à questão explicativa do problema da consciência. E também ressaltei que muitos pesquisadores, filósofos, neurocientistas ou biólogos, psicólogos que se ocupam do problema poderiam não concordar com esse fracionamento do problema, mas como eu não tratei do problema, eu não tratei de fazer uma defesa disso, do que o problema da função da consciência é um problema separado das questões descritiva e explicativa. As questões descritiva e a questão explicativa talvez sejam as mais comuns, consideradas quando se trata da questão da consciência numa perspectiva das pesquisas experimentais e das implicações disso. Então, a questão descritiva vai se culpar de questões muito importantes, como o discurso de primeira e terceira pessoa, a questão dos qualia, do caráter coabitativo, da estrutura fenomenal. Quando se trata da questão descritiva, descritiva para apontar o que é a consciência, quais são as suas principais características, por que meios podem ser descobertas, descritas e até modeladas, a consciência, como a consciência pode ser modelada. E aí muitos ocupam dessas questões, a questão da unidade, da consciência, do fluxo dinâmico, intencionalidade, transparência da consciência e por aí vai. Basicamente, essa questão não é abordada nesse trabalho. A questão explicativa geralmente é uma implicação dessa questão descritiva, porque a questão explicativa, ela remete a como que a consciência, essa consciência que a gente pensa que é relevante, vai emergir a partir do mundo físico. Como que ela vai ser um aspecto primitivo da realidade, ou ela vai ser um aspecto emergente de uma estrutura física já pressuposta. Como que essa, ou poderia, no caso, essa consciência desse aspecto que a gente considera relevante, ser causada ou surgir a partir de processos ou entidades que são consideradas não conscientes. Quando se aborda essa questão explicativa, se considera, por exemplo, quão diversos são os modelos explicativos. Também se aborda a questão do gap explicativo, a questão da diferença entre modelos reducionistas e reducionistas, e o que seria necessário para uma proposta adquirir um certo sucesso explicativo. Bom, também não é sobre isso que esse trabalho se ocupa. Esse trabalho se ocupa basicamente da questão de por que a consciência, essa consciência então que é considerada relevante, relevante no sentido de que ela faz diferença para o organismo em termos adaptativos e sobrevivência, por que ela existe. Então, ela tem alguma função? Se ela tem alguma função, qual é? Ela atua causalmente no organismo? Que tipo de efeito essa consciência gera? Ela vai fazer alguma diferença no funcionamento dos sistemas em que ela está presente? E se ela faz alguma diferença, come por quê? Basicamente, esse é o problema que é sugerido e que foi tratado aqui. É o que remete direto para questões ligadas a modelos filológicos para tentar encontrar homologias características compartilhadas entre as espécies. Essa é a questão que diz por que a consciência evoluiu. Que tipo de valor ela tem? Para que ela serve? Qual é o papel que ela desempenha no organismo? E essa é uma pergunta que se responder essas duas questões é possível acessar a questão da origem da consciência? Porque se você diz qual é a sua função quais estruturas estavam presentes e faz comparação disso com outras espécies é possível, então, talvez pontuar quando que a consciência tem surgido. Então, acho que essa questão ficou mais ou menos clara e logo depois de apresentar essa questão da problemática eu menciono brevemente a questão do status causal da consciência. E foi uma sugestão da banca do Gabriel que, olha, você vai tratar dessa questão da origem da consciência tem que falar da questão de como ela foi causada e do seu papel causal. Então, apesar de que a própria hipótese é uma sugestão de que a consciência tem um papel causal, eu menciono algumas pesquisas que dizem respeito e que sugerem que a consciência tem algum tipo de papel relevante no organismo e aí se encontra uma diversidade de possibilidades que sugerem que a consciência ela pode ter algum papel relevante na tomada de decisão então no controle flexível do comportamento na coordenação social quando ela permite a geração de mapas sobre a mente dos outros organismos também questões relativas à integração de como ocorre a integração da informação de modo representativo de como essa informação que então é consciente é disponibilizada para todo o sistema e etc. bom os objetivos ao que foi proposto o objetivo principal é sugerir uma abordagem teórico-conceitual essa abordagem teórico-conceitual tomou como base modelos explicativos e teórico-experimentais na qual diferentes definições teórico-conceituais para a origem da consciência foram comparadas esse é o ponto inicial da metodologia e um segundo momento da metodologia esse foi o primeiro ponto então é uma abordagem teórico-conceitual que toma como base modelos explicativos teórico-experimentais mas também faz uma comparação entre esses diferentes tipos de definições que foram oferecidas mas também de modo complementar modelagem filogenética de estudos comparativos que puderam fornecer alguns insights que são válidos para a consciência em animais não humanos e humanos metodologicamente dá para dizer que aparece o que aparentou primeira parte do texto ele parece ter uma abordagem mais internalista porque se ocupa das relações entre memória de trabalho expressões emocionais memória de trabalho atenção consciência mas no segundo momento ele já quando ocupa-se mais da relação entre consciência e sistema cognitivo computacional isso já está inserido dentro de contextos ecológicos e só no terceiro capítulo que não tinha sido apresentado na qualificação e também tinha sido uma sugestão da banca um foco mais externalista e eu tinha dito olha o terceiro capítulo vai ser isso estava já na nossa proposta inicial na segunda parte no terceiro capítulo essa visão mais externalista foca na relação filogenética então estudos comparativos considerando aquilo que é fundamental para a própria argumentação representações mentais em hora de trabalho sistema cognitivo computacional da sintaxe consciência em animais não humanos tentando encontrar certas homologias e diferenças entre as estruturas e as funções que são relevantes quanto aos objetivos os objetivos o objetivo principal é prover uma definição conceitual da consciência e foi sugerida que ela é um tipo de mecanismo comunicativo que tem a função de traduzir estados internos em estados externos é um tipo de comportamento comunicativo ele vai ser adaptativo ao organismo que foi argumentado por nós no capítulo 3 basicamente pois vai possibilitar uma série de vantagens individuais e coletivas o organismo que detém essas estruturas e essa função que permite esse tipo de comportamento apesar de não discutir a questão do problema o capítulo 1 se dedicou a formulação do problema então se buscou considerar o background teórico conceitual de como o problema é colocado alguma modelagem que é importante para a resolução da questão e a hipótese de trabalho ela é dividida em dois momentos o primeiro momento que é o foco da tese que é indicar como por exemplo expressões emocionais as funções executivas e o sistema cognitivo computacional da recursividade sintática eles vão interagir para a produção de um comportamento verbal através de representações explícitas de estados internos do organismo então se tentou cumprir com esse objetivo de tentar mostrar detalhadamente como se o mecanismo consciente evoluiu com a linguagem em animais humanos possibilitando que ele faça essa tradução de representações intrínsecas e extrínsecas e que isso performa um propósito comunicativo no organismo e que eles estão inseridos dentro de um nicho ecológico e social compartilhado e que quando eles possuem esse mesmo sistema capaz de codificar informações simbólicas isso pode ser vantajoso não só para o indivíduo mas coletivamente o segundo momento da hipótese de trabalho ele é brevemente tocado só na seção 4 capítulo 3 que é a relação entre a linguagem e as formas de alta ordem da consciência o segundo momento da hipótese é demonstrar que se a consciência ela não depende evolutivamente da linguagem então é sugerido que a consciência não ética de tipo não verbal antecede a linguagem então a consciência veio antes da linguagem então a consciência não depende evolutivamente da linguagem mas a linguagem é dependente da consciência então da coparticipação evolutiva entre elas linguagem e consciência um novo grau de complexidade evolutiva resultou para a consciência eu não chego a trabalhar esse elemento porque ele é uma implicação do que é assumido como a hipótese mas que pode se trabalhar no futuro basicamente a hipótese diz que o mecanismo consciente de tipo no ético verbal ele é um coordenador da atividade da memória de trabalho inicialmente para diferenciar tipos de estruturas simbólicas e do sistema cognitivo computacional para as codificações subsequentes na qual essas diferentes estruturas simbólicas individuais são mescladas para formar estruturas simbólicas compostas e complexas isso é o que permite transformar os estados discretos internos do organismo como estados emocionais em comportamento simbólico que é expresso através de representações simbólicas de alta ordem então ocorre três níveis de codificação o primeiro nível eu não chego a trabalhar aí mas é o nível de codificação onde os estados internos são antes codificados como representações de primeira ordem como quando se codifica objetos pessoas e símbolos como isso é codificado diferentemente em áreas sensuárias primárias e secundárias o The Hand tem um estudo sobre isso mas a hipótese de trabalho se ocupa das codificações subsequentes dessa codificação intermediária que ocorre quando esses objetos são representados na memória e trabalho simbolicamente eles são primeiro codificados não verbalmente é verdade mas depois eles são codificados simbolicamente na memória de trabalho com uma representação de alta ordem e esse tipo de codificação é relevante para codificar tipos de estruturas simbólicas e classes de estruturas simbólicas então para distinguir entre elementos de uma estrutura simbólica complexa como verbo sujeito adjetivo substantivo e a codificação final ocorre no sistema cognitivo computacional que faz a mesclagem dessas estruturas colocando segundo uma ordem gramatical para a formulação de estruturas simbólicas compostas e complexas mas qual que é a função da consciência a consciência no ético verbal vai promover a interação entre sistemas controlando o input e o output o início e a sessão das atividades a edição final para a formação de estruturas simbólicas como representações extrínsecas que são passíveis de comunicação isso foi vantajoso para os organismos porque apesar de perder em agilidade porque comunicação não verbal direta é mais rápida como eu mencionei a gente mencionou lá as expressões faciais as expressões corporais arqueamento do dorso exposição dos dentes isso tudo é mais direto e isso refere diretamente ao que é representado os organismos possuidores desses recursos tem uma vantagem da ativa conferida pois esses organismos vivem numa organização social interdependente de parentes e não parentes cooperando entre si e eles podem comunicar aos outros organismos seus estados internos por exemplo estados do seu corpo suas intenções seus planos mas também características do ambiente e isso pode ser feito com mais diversidade e flexibilidade especificidade precisão do que a comunicação comportamental não simbólica argumentação passa basicamente por uma relação entre a cognição e a consciência onde que a memória de trabalho ela é fundamental para codificar a informação simbólica oral escrita pelos seus subcomponentes da linguagem fonológica o visual special sketch pad e claro que eu menciono as críticas do modelo de Badwin mas me baseio muito nele uma relação da memória de trabalho com a atenção porque o papel do foco da atenção é imprescindível naquilo que está sendo processado pela memória de trabalho naquele momento e uma relação da memória de trabalho com a consciência porque a consciência interage com a central executiva para coordenar os sistemas como o buffer episódico por exemplo na invocação de memórias autobiográficas e há também é definido definido uma relação da consciência com a atenção no sentido de uma dissociação singular que segue o modelo do Deanne contra o modelo do Victor Lenn e do e do filósofo Ned Bloch de uma dissociação singular no sentido de que não vai haver consciência sem atenção subseqüentemente é defendido também uma abordagem representacionista de alta ordem da consciência a consciência vai depender de um tipo de representação de alta ordem ela é sobre uma representação as representações de primeira ordem ocorrem nas áreas do córtex nas áreas sensoriais iniciais então as representações de alta ordem vão ocorrer em redes geralmente pré-frontais e as representações de alta ordem aí para o modelo do David Rosenthal elas são conscientes porque é necessário ter é necessário introspectar sobre aquele aquele aquelas informações que são codificadas inicialmente mas eu não defendo o modelo do David Rosenthal eu eu afirmo que é necessário uma nova representação que uma nova representação aí sim que insere conteúdo semântico sobre aquilo que está sendo codificado mas isso ainda constitui uma abordagem que seria uma abordagem no ética não verbal isso ainda não é o mecanismo consciente que é abordado na hipótese de trabalho porque é necessário então esse objeto então que está sendo um objeto que está sendo visto ele ainda não é passivo de codificação simbólica então para que ocorra a codificação simbólica é necessário mais uma representação desse conteúdo simbólico então uma representação simbólica as representações simbólicas são já constituídas sobre as representações de alta ordem então seria por exemplo uma representação de estruturas simbólicas como ocorre no caso da memória de trabalho sobre verbos e adjetivos e só para deixar claro quando eu trato de representações aqui eu estou falando de codificação neuronal e processamento informacional representação não é outra coisa senão isso então a consciência noética a consciência e linguagem é o eixo central da argumentação é a relação entre a consciência noética e a sintaxe o sistema cognitivo computacional vai receber informações simbólicas previamente processadas da memória a trabalho a lá é crucial a central executiva para a saída e a consciência processa a chegada da codificação de estruturas simbólicas uma vez que estão lá no sistema cognitivo computacional essas estruturas vão ser mescladas e combinadas e aí se formam as estruturas simbólicas compostas e complexas segundo as regras sintáticas então por exemplo uma representação de pedra ela vai possibilitar a formação de outras estruturas simbólicas como pedra pode possibilitar a codificação de novas estruturas como casa castelo muro ou isso também pode ser codificado sobre estados internos como uma memória que é invocada pela memória de trabalho pelo episodic buffer e é codificada como uma representação de alta ordem e se é possível verbalizar sobre essa representação de alta ordem então isso implica essa nova codificação então quando fala nova representação é uma nova forma de codificar isso e representar isso e processar isso informacionalmente o resultado final é a representação simbólica que é uma representação extrínseca passível de comunicação a questão é que a consciência coordena a codificação nos sistemas e essa troca de informações processadas até a edição final que é a representação simbólica isso tem um impacto importante na vida cotidiana do hominídeo caçador-coletor porque ele explora nichos ele modifica o seu ambiente e ele sofre pressões evolutivas pela modificação desse ambiente então claro que para confeccionar ferramentas artefatos utensílios vai demandar esforço cognitivo isso vai simplificar e prover melhores chances de sobrevivência a ele esse know-how que eu mencionei é esse conjunto de saberes e atitudes que pode ser decisivo entre a estabilidade e a instabilidade de uma comunidade então a comunicação permite a troca de saberes sobre técnicas informações sobre ambiente sobre planos e intenções do indivíduo até de grupos de grupos porque eu destaquei a importância da vida social porque a comunicação está associada a uma vida socialmente independente porque a gente sabe que viver em grupo era mais seguro aumenta as probabilidades de sobrevivência do indivíduo em uma vida longa então além disso é possível ampliar as conexões sociais para grupos de não parentes para grupos distantes se a comunicação foi fundamental porque a informação ela não fica circunscrita no tempo e espaço ela pode chegar antes onde é que ela não chegava e pode gerar emaranhados sociais mais complexos pode onde que vão ocorrer comércios trocas informações sobre os próprios grupos etc é fundamental também isso foi um comentário da professora Mariana sobre esse aspecto eu disse que no terceiro capítulo isso ia ficar mais evidente a questão da cooperação porque se a influência informação enquanto influência como o Dawkins e o Krebs trabalham fosse predominante nas relações comunicativas provavelmente sistemas comunicativos não teriam sido selecionados evolutivamente pois eles gerariam estabilidades sociais e provavelmente as fraturas dos laços sociais porque seria muito difícil para um organismo estabelecer uma estratégia comunicativa com outro grupo porque isso sempre seria uma relação ecológica desarmônica e isso poderia implicar problemas de sobrevivência contudo a comunicação social ela vai pressupor a cooperação na criação de estratégias evolutivas que são estáveis com o conceito do Maynard Smith estratégias evolutivamente estáveis que elas vão pressupor que ao menos alguns laços têm que ser confiáveis assim foi possível que os organismos pudessem se ajudar mutuamente por exemplo uma nova técnica de pesca poderia ter sido transmitida e poderia render algum tipo de benefício compartilhado é claro que eu não digo que a influência não existe ela existe a manipulação o uso da linguagem pela manipulação existe existiu existe hoje e a gente observa que em alguns nichos sociais isso é inclusive predominante como por exemplo na política sistema financeiro e etc então também foi necessária a habilidade de aquela habilidade de detectar trapaceiros pois mas isso também permitiu que o organismo pudesse selecionar com quem ele queria se comunicar eu já vou fechar aqui eu só quero dizer que boa parte da fundamentação se baseou em estudos comparativos então sobre homologias quanto as estruturas do sistema nervoso e periférico o corpo e as funções e as funções as estruturas e as funções entre animais não humanos não humanos como por exemplo memória de trabalho representações atenção linguagem consciência também boa parte da pesquisa se baseou em pesquisas sobre bases neuronais então foram sugeridas até áreas específicas para atenção memória de trabalho consciência e linguagem mas ficou subentendido ali um destaque para a formação de grandes redes cerebrais como por exemplo redes pronto-paretais boa parte da pesquisa também se baseou em neurofilosofia pois de lá foram retirados conceitos prelevantes como representações de alta ordem consciência não ética verbal não verbal subcomponentes da memória de trabalho sistema cognitivo computacional foco e esquema de atenção etc foram retirados então da literatura de diversas áreas e de trabalhos são trabalhadas em modelos neurofilosóficos também foi usada uma modelagem explicativa dá para ver uma influência de teorias de alta ordem de alta ordem das emoções teorias esquema de atenção processamento informacional global e supramodular o damas a hipótese do marcador somático essencialismo generativo e adaptacionista e também modelos neuronais mais específicos também eu mencionei como a fazia progressiva primária síndrome do encarceramento e outros quantas limitações e o alcance da pesquisa foi sugerido já desde a a qualificação mas também eu tinha algumas algumas ideias já sobre quais críticas poderiam ser dirigidas eu dediquei a sessão 5 a isso não foi pouca coisa foi 30 e poucas páginas e eu mencionei umas 10 potenciais críticas então uma que já surgiu da qualificação sobre a fantasia então eu procurei apresentar os estudos de Zellman e outros e uma potencial resposta e na verdade foi sugerido que boa parte dessas representações mentais ou todas as representações mentais teriam que ser imagéticas e era sobre essas representações mentais imagéticas que representações simbólicas teriam sido constituídas mas eu não dependo porque o que era relevante para o argumento é tratar da questão da codificação informacional e da codificação neuronal e processamento informacional então eu usei muito o conceito de informação e quando eu me refiro a esses conteúdos que são representados verbalmente e não verbalmente eu me referi isso a estados do corpo e informações que são oriundas do ambiente e eu não dependo o argumento não depende que esse tipo de representação tenha que ocorrer sobre imagens então eu olhei boa parte das quase todas as partes da tese onde é que eu referia isso e realmente até o Gabriel disse acho que tu usa isso mais como uma metáfora eu tinha usado mais como uma metáfora mas foi um ponto relevante que foi relembrado na codificação e eu acho que eu resolvi essa parte eu eu também mencionei as críticas mencionadas pelo professor Javerson por exemplo sobre o uso de estudos de imagem então eu busquei na literatura quais seriam os principais problemas apontados como análise estatística problemática os casos falso positivo bugs estatísticos em algoritmos de programa então isso implica que haveria pouca confiabilidade uma confiabilidade reduzida nos resultados apresentados também procurei os artigos que respondem a isso e também sugeri uma resposta também sobre a crítica do 4E mais mais emoções e ecologia mas eu acho que ela é uma crítica que poderia ser dita parcialmente só por exemplo eu diria que a abordagem utilizada por nós ela poderia ser digamos demasiadamente cerebralista demasiadamente internalista e que isso poderia perder o foco contextual quando se fala do exercício do uso da cognição da consciência da linguagem bom eu acho que o foco nas emoções é evidente foi dado no trabalho foco na ecologia também e eu também sugiri um comentário na primeira resposta foi um comentário sobre o que poderia ser uma resposta a essa potencial objeção eu fiz também outras que eu não vou detalhar aqui sobre reducionismo lá com a explicativa se isso poderia ser objetado também sobre a questão das representações isso é um outro ponto importante representações de alta ordem que teriam que esperar as representações de primeira ordem para acontecer ou se elas só poderiam ocorrer antes que as representações de primeira ordem terminasse quando falam em representação falam em processamento informacional e codificação neuronal eu não cheguei a responder isso mas eu tenho uma resposta para isso que não é necessário terminar para uma representação de alta ordem acontecer lá porém o processamento poderia ocorrer em paralelo então mesmo quando uma representação de primeira ordem não teria terminado e todo esse processo neuronal e informacional que é subjacente a ela a representação o processamento que é base da representação de segunda ordem já poderia ter começado sobre fenômenos paralelos eu menciono algumas coisas sobre na sessão final sobre que poderia se estudar no futuro uma coisa que ficou clara sobre essa questão que alguém poderia perguntar mas que tipo de codificação é essa é codificação temporal é codificação neuronal por ritmo é codificação esparça é codificação populacional eu não chego a responder isso poderia ser um trabalho subsequente eu também não falo sobre processamento onde que ocorre nesse tipo de codificação simbólica processamento unimodal e serial onde que ocorre processamento paralelo e heteromodal e processamento global supramodular mas é uma questão que me interessa que eu pretendo trabalhar subsequentemente eu também não digo então como eu disse antes sobre essa questão do processamento informacional e as representações processamento informacional unimodal e celular e processamento então heteromodal e paralelo seleção simétricos o que que isso implica para a formação de representações distribuídas representações locais e que isso é relevante para essa questão das representações de baixo e alto nível que eu mencionei anteriormente quantos resultados a hipótese na verdade ela é um prospecto ela é um ponto de partida de pesquisa eu mandei várias mensagens e tu não achou tá bom eu não vi tá bom vocês querem que eu finalize ou tu tens que finalizar em um minuto por favor tá bom então a hipótese é um prospecto para trabalhos futuros ela tem eu apontei alguns limites preditivos ela não fala sobre integração de informação versus informação multimodal eu falei sobre investigações complementares também e só para para concluir então é assim como ocorre nos estados no estado de arte em estudos da consciência ela ela está ainda numa fase inicial de levantamento de hipóteses que é o que aconteceu esclarecimento de definições conceituais que é uma proposta também que ocorre no texto é feito algumas aproximações entre algumas modelagens tem maior afinidade então esse trabalho está circunscrito numa fase preliminar uma fase de brainstorming que depois de passar por o crítico ajustes talvez poderá ser um dia futuramente testado e modelado experimentalmente então e só para finalizar sobre perspectivas futuras tem essas pesquisas sobre codificação neuronal e linguagem codificação neuronal e processamento informacional que é subjacente a essa codificação simbólica e também pesquisa sobre a função e a origem da consciência no sentido de que a pesquisa sobre a função que é apresentada aqui pode esclarecer algo sobre a origem como eu disse a hipótese não prevê quando foi a origem então se determinadas condições silogenéticas de estrutura e função que são necessárias para a consciência exercer esse papel forem então esclarecidas pode-se então investigar o quando na história evolutiva tais estruturas e funções já estavam presentes e combinadas para que a consciência tenha surgido desculpa eu passar o tempo eu não vi as mensagens de interrupção desculpa obrigado Diogo sem mais demora conforme foi combinado excepcionalmente vamos convidar primeiro um dos colegas mais próximos que é o professor doutor Jaderson Costa da Costa e poderá fazer a sua reguição porque tem uma reunião logo em seguida obrigado professor Jaderson não estamos te escutando o microfone está desligado alô Nelson sim obrigado primeiro gostei de agradecer a banca a gentileza de deixar fazer a arguição em primeiro lugar que é uma questão de a agenda ficou atrapalhada hoje nós estamos com um convidado aqui no Instituto do Cérebro eu tenho que me desdobrar mas agradeço mais uma vez a gentileza de vocês eu começaria deixa eu colocar a primeira questão sobre a questão da consciência eu te confesso Diogo que primeiro assim aquilo que eu já disse na tua na avaliação te lembra inicial quando fizesse a tua apresentação que é qualificação eu te disse realmente que teu trabalho tinha sido um trabalho hercúleo porque e hoje eu vejo como tu pôs as tuas 482 páginas que foi realmente um trabalho de fôlego porque tu reúne conhecimento de filosofia neurociência neurologia etologia essa neurociência cognitiva essa biologia evolutiva psicolinguística neuroinformática o que é difícil a gente conseguir ter o conhecimento sobre tudo isso então evidentemente que tu pinça alguns aspectos e te aprofunda em outros aliás eu te digo uma coisa que até eu tinha lido para te mostrar isso foi porque que eu desisti de estudar consciência esses aqui são os lectures do Arizona ok todos que apresentam são expertos em alguma área matemáticos físicos quânticos filósofos neurofilósofos biólogos moleculares e assim por diante todos quase todos dizem que não são reducionistas e todos terminam reducionistas cada um tenta explicar pelo que tem de formação de grau maior então os matemáticos tentam explicar a consciência pela matemática os físicos pela física e assim por diante então é muito difícil a gente nessa tratando desse assunto tão complexo e que tem múltiplas interpretações múltiplas facetas em algum momento não dá prioridade a ou b em função da própria formação da gente ok então seguindo nessa linha eu vou dar ênfase na questão biológica e te respondendo primeiro as sugestões que eu fiz realmente tu quiser abordar-se todas que eram basicamente a crítica aos estudos de ressonância funcional ok e o segundo que era colocar por exemplo uma apresentação sobre as redes funcionais basicamente o different mode network rest in state que tu também fizesse eu também fiz uma observação que em determinado eu não encontrei na tese estava tentando encontrar mas sei lá pela tanto tu diz assim esses são autores importantes alguma coisa assim e outros não tão importantes ok eu acho que tu te referia a minha a minha observação sobre Joseph Reduck né então eu queria te dizer que não é isso ele é muito importante o que eu coloquei na ocasião é o seguinte é que o Reduck realmente trabalha muito bem com o sistema límbico a questão do medo a questão da raiva em roedores em ratos e o que eu te fazia como observação na época é que é difícil eu pegar uma plísia eu pegar uma lula um cefalópode e tentar daí extrair a consciência humana né então a distância os gaps são enormes ok bom foi essa observação ele é uma pessoa importante tu cita várias vezes ok eu gosto particularmente dele já recebemos três vezes ele aqui no Brasil ok eu fui coordenador de uma mesa em que ele fez a apresentação eu tenho muita estima só te coloquei essa questão a tua tese extensa bem estrita às vezes eu acho um pouco repetitiva e eu entendo porque tu faz idas e vindas quer dizer tu te refere em cada setor da tua autocrítica e da tua explanação tu retoma algum assunto que às vezes me dava a sensação de déjà vu né não realmente tu tava retomando o assunto mesmo como um reforço ok então eu te digo talvez fosse necessário que tu tá propondo uma linha uma tese né que eu achei muito interessante mas que talvez esse reforço que tu faz é uma tentativa de convencimento de autoconvencimento do caminho é o que talvez que eu acho que é um problema geral não é que tu apresenta não acho que seja o problema mas é algo que falta em toda a literatura quando eu pego e começo vamos pegar do Demet e aí vai do Seer aí vai há uma dificuldade que eu não sei de onde que vem isso de uma síntese né ou seja lá pelas tantas há todo um desenvolvimento de um raciocínio das relações das possibilidades mas ninguém lá pelas tantas faz de bottom line ok ou seja ok eu sei que que é difícil eu sei que que às vezes a gente não consegue definir é isso que se fosse fácil já teriam sido ocorrido mas pelo menos que se coloque uma uma conclusão de tudo que é exposto ok então é você isso não é um problema teu isso é realmente é da literatura mas eu te digo já que tu tá iniciando talvez no teu doutorado uma linha de pesquisa é eu acho que lá pelas tantas a gente vai ter que estabelecer alguns limites porque se a gente observa as propostas que tem muitas delas se superpõem é só uma questão de terminologia entende se a a questão da manifestação vegetativa proposta por damásio né esses indicadores somáticos se eles vêm primeiro ou secundariamente vocês veem ali que é uma questão simplesmente de sinal mas no final a exposição a exposição é menos então eu acho que falta ela pelas tantas te diria mais uma questão que eu acho que o grande a grande sabedoria do damásio quando ele emplacou o erro de descarte ele começa toda a trajetória dele eu acho que é algo que tu deve pensar eu tinha te sugerido e tu realmente colocasse dois aspectos lembra a fazia progressiva primária tu falas como modelo da linguagem e agora que entrou na mídia todo aspecto nós já discutimos e a segunda a praxia ou despraxia da fala do desenvolvimento da fala e tu colocasse isso como modelos porque ali ali falta justamente um gene que é o Fox P2 que é dito como o elemento que levou a mutação entre os hominídeos levando a instalação da linguagem para quem acredita nessa teoria saltatória e não linear então tu fizesse isso mas eu digo o grande eu acho um grande mérito da Amásio é que ele faz associação com a patologia humana até que ele vem de um background português lá do Egas Muniz entende? aí vem as questões frontais que ele fala e mostra essa dissociação entre emoção e razão aquela história toda eu diria assim na tua linha de pesquisa talvez a gente leva uma reflexão e essa é a minha pergunta eu acho fazer esse contraponto com a patologia faz bem por exemplo a tua proposta está sentada no lobo frontal aliás tu pegar quase todas um coloca de uma forma na sua teoria a atenção a atenção focada mas isso é lobo frontal o outro coloca a questão da razão do controle límbico também é lobo pré-frontal o outro coloca não função executiva isso é lobo frontal ou seja um suma todos estão emergindo para a mesma situação que bom seria existe um modelo de comprometimento pré-frontal que mostrasse essas dissociações uma vez que está no loop o loop que tu propões que é aquele loop fonológico sistema límbico atencional e que compõe esse teu esse teu paradigma ok eu acho que isso isso daria assim esse contraponto que fez o Damasio tu podes fazer aqui porque a tua a tua leitura a tua apresentação que tu tens aqui e a densidade de teu trabalho é muito rica e permite isso é só uma questão de jogo de jogo de palavras ok a outra coisa que eu te coloco que talvez se tu quiser me interromper por favor interrompe se tu quiser responder alguma coisa por favor para ficar melhor e se eu abusar na arguição o leitamar por favor me sinaliza ok tá bem mas assim a outra coisa que dois assuntos por exemplo tu coloca ali na página 73 aqueles 300 milissegundos que antecedem a ação ok aí merece talvez uma menção ao ao potencial de prontidão readiness potential o bright sharp potential né e talvez aí uma menção que é talmente sofre uma série de críticas ao Benjamin Libet né esse experimento do do Free Will né que eu acho que naquele momento talvez mereça essa coisa isso eu tô te colocando por favor não coloca na tese que a tua tese já tá muito extensa ok eu tô te colocando como linha de pesquisa a desenvolver no futuro ok a outra a questão da página 147 ali aquela colocação do Dennett eu achei vou te contar uma coisa eu não sei se tem alguém aqui que foi discípulo do Dennett por favor não então vou me sentir livre pra dizer eu achei um absurdo que ele coloca é mais um cara que se dissocia qual é a página professor 147 eu tô puxando aqui pra mim também pra 147 quando a gente quando a gente pega aqui 146 145 147 147 eu acho que é o segundo parágrafo da página deixa eu ver eu acho que é o segundo parágrafo começa com cor é o segundo parágrafo coque-college afirma que qualquer mecanismo complexo interconectado cuja estrutura codifica um conjunto de relações de causa-efeito terá as propriedades de algum nível de consciência ou seja consciência genérica desse modo o cerebelo sendo um mecanismo que carece de integração e complexidade não terá consciência diferentemente para ter a consciência é um poder causal intrínseco tá, 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 tá desculpe não foi Deno mas eu peguei Deno tinha algum momento mas deixa assim ou seja o cerebelo tem uma complexidade enorme o cerebelo classicamente era tomado com um órgão relacionado à coordenação mas o cerebelo hoje está em tudo ele está na primeiro aprendizado não só do ato motor ele hoje está relacionado ao comportamento ok e tem uma relação com o córtex pré-frontal muito intensa de modulação são as vias ponto-ponto cerebelares ok e a volta dentro do útero está lá no cortical então ele faz um loop enorme ali de correlação com o lobo frontal significativo ok então ele é complexo eu até posso achar que não está envolvido com o processo de consciência por outros mecanismos ok mas ele não tem esse papel secundário ok isso a gente pode revisar depois plantidão já falei a outra é uma questão de taxonomia ali quando tu fala na página 120 que são tu começa a descrever ali a questão evolutiva e tu fala sobre os animais só para tu seguir a mesma trajetória na descrição anterior como é difícil pegar aqui ok ok ali quando falas ali a questão dos invertebrados vertebrados e tal é simplesmente tu escolher o que tu queres como é tu quer chamar esses animais esses modelos ok se tu vai classificá-los vai ser pela classe pelo gênero ok então por exemplo se tu falas em animais não humanos invertebrados ok bom não precisa dizer que é não humanos invertebrados só são não humanos então tu pode usar por exemplo tu vai falar ali do octopos vulgares a classe cefalópata se tu vai falar nos parrots que é os papagaios tu vai falar na classe aves ok e se tu vai falar em rezos pode falar como mamífero mas pode falar como primata ok e primatas não humanos e afinal chega o homem que seria então um ser humano só classificar melhor porque ele ficou meio confuso ele é mamífero ele é primata ele é ave como é que tu classifica isso ok isso é bem da zoologia na codificação tu coloca bem lá a questão da codificação neural a questão das das descargas ok então tu tens os dois elementos que tu trata muito bem é um elemento que é de frequência e um elemento que é temporal expulsão temporal ok então aquelas spikes são potência de ação pode escrever como potência de ação ok que tu escreve lá pelas tantas você vai ficar meio isolado da classe e a outra coisa quando tu falares ali na 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 similaridade entre o sistema de aprendizado a estrutura subcorticais e a questão do reforço da consciência recolocar ali o sistema de recompensa que ele ficou solto no outro parágrafo né que é o sistema de recompensa oposição ou recompensa ou aversão né que tu toca muito bem quando tu relaciona com a amígdala e tu relaciona com a questão das dependências químicas e das drogas ok em suma o teu trabalho é fantástico é enorme é muito bom tu tens realmente um fundamento aqui tu pode desenvolver no futuro uma linha de pesquisa e evidentemente isso vai te dar mais musculatura pela pela Santa se tu começar a ter lado entende e começar a fazer crítica dessa selva que existe que ela se tornou quase impenetrável pela variedade que tem de ideias e sugestões e cada um põe a sua colher e cada um puxa para o seu background entende que fica de conhecimento então ela ficou realmente complicadíssima né é isso aí gostei de te escutar um pouco o Jô obrigado pelas recomendações professor aquelas das páginas eu vou eu vou ler melhor mas eu faço só dois comentários sobre o potencial de prontidão eu tinha antes da qualificação uma descrição das pesquisas do Libet o professor Gabriel é um estudioso disso tem publicação sobre isso e ele disse para mim retirar e focar mais em pesquisas mais contemporâneas sobre sobre a questão do controle cognitivo da ação então eu tinha eu basicamente tinha excluído fazia parte daquela crítica sobre a relevância que o senhor fez a professora Mariana fizeram que ele fez para certas coisas que eu poderia deixar de lado que não acrescentariam né então eu só tinha tirado aquela parte por causa disso e aí sobre o Edu eu vou rever a ação eu claramente eu não entendi eu não compreendi que o senhor disse isso eu só tinha deixado as pesquisas dele porque no argumento como eu sou mais próximo de uma abordagem adaptacionista é mais difícil ver rupturas então não é que o Edu diz que esses sistemas são já fundamentais para a consciência e a consciência já preside neles mas eles estão envolvidos na evolução disso e são blocos de construção que foram relevantes para formas mais evoluídas de aprendizagem formas mais evoluídas de atenção formas mais evoluídas de memória de trabalho mas eu acho que também isso é como o senhor disse no fim é essa questão de assumir posições e ver críticas mas assim quando eu digo quando eu mencionei fiz paralelos com o aprendizado por associação etc eu até tinha mencionado assim não é que existe consciência lá ninguém está falando disso mas que isso foi fundamental para a evolução da consciência em algum momento relevante durante o processo da evolução e você deve fazer uma observação não perfeito eu não acho que tivesse que falar sobre o Libê até que o Libê é muito mais uma questão do frio eu acho que fazer uma teta de repente de 600 páginas não eu diria que quando tu coloca os 300 milissegundos fazer a citação a citação a referência sim o clássico os trabalhos clássicos entende bom e quanto a Uneduca não me entenda mal não eu acho que tem que citar ele tem relevância eu só estava me reportando ao comentário meu na prova de qualificação ok que não é a questão dos dados dele que são valiosos entende além de ser um bom metalheiro ele é um bom roqueiro mas no sentido de ou seja a arte está junto com ele ciência e arte estão juntos mas no sentido de quando avaliar o dado por exemplo aquela questão límbica entender que esses dados vêm muito de goedores como tu está fazendo uma abordagem evolucionista está redondo está redondo porque tu vai falar assim por exemplo o Psefalópolis se tu falasse em papagaios se tu falasse em primatas não-humanos ok então que bom fosse até a bactéria né sim é eu acho assim é o foco nas pesquisas em patologia eu acho que é é uma coisa que eu tenho que focar mais concordo que eu tenho que eu acho que eu trouxe poucas pesquisas em relação a isso trouxe algumas mas não tantas mas eu acho que não deixa eu te colocar eu não me entendo as mal eu acho que não caberia porque tu fizesse um belíssimo trabalho eu estou te dizendo depois a possibilidade vamos imaginar que tu vai transformar isso numa monografia ok que tu vai publicar um livro sobre o assunto ok essa contraposição com a patologia humana ok ela ela enriquece a compreensão ok do fenômeno e pode ser pode ser eu tenho dúvida mas pode ser até que enriqueça a tua argumentação ok sim porque a patologia humana ela enriquece mas ela tem todas as suas limitações porque evidentemente nós estamos tratando de olhares que na época não foram feitos da forma que nós olhamos hoje entende é difícil você fazer esse resgate histórico sim sim é e só pra complementar eu também não mostrei modelos que são críticos a essa digamos assim esse chauvinismo pré-frontal que alguns deles são por exemplo do core que centram-se em estruturas subcorticais talumocorticais mas ele aposta muito em córtex associativo então ele diz assim eu não preciso do córtex pré-frontal pra ter consciência e eu mencionei brevemente lá inclusive logo depois de mencionar a síndrome de encarceramento que é quando ele fala sobre não necessitar de input e output pra ter consciência mas eu não cheguei também a mencionar essas críticas a essa abordagem mais focada no córtex pré-frontal mas tem a pesquisa dele é um exemplo do Christophe Koch que era o aluno do Crick que escreveu com o Crick aqueles artigos de 90 e anos 2000 seguiu um pouco a pesquisa depois que o Crick faleceu e depois ele tomou outros caminhos ele até ele até negou algumas posições dele reducionistas quando ele escreveu aquela confissões no romântico reducionista e depois até adotou outras posições mas ele é um crítico desse foco aí na correlação consciência com o córtex pré-frontal para que tu fizesse uma colocação muito boa como tu falas ali na síndrome do encarceramento Locked in Syndrome ficou muito bom e como tu coloca também outras situações assim no encarceramento a gente sempre pensa na questão do comprometimento encefálico que leva a essa crise mas tu colocou aquela situação do paciente que perde a referência a referência motora da esclerose lateral amiotrófica que é uma coisa horrível horrível mas fica com a privação motora mas continua com toda a maquinária encefálica funcionando eu acho muito bem aquela tua colocação ficou ficou didática ficou clara eu acho que tu acho que foi um bom ficou muito bom isso a questão essa que tu coloca da crítica lão frontal não é uma boa crítica não é tua evidentemente eu coloco a crítica do cor passar isso com o córtex associativo o córtex pré-frontal é o maior córtex associativo que nós temos ele é um córtex associativo entende ele em termos de volume ele é maior depois o segundo seria o paretal o paretal posterior depois são áreas menores uma área temporal também e pequena área occipital mas em suma não precisamos desmerecer o lóbulo pré-frontal eu acho que ele é legal eu só estou dizendo que provavelmente assim tu mesmo toca muito bem no assunto quando tu fala no conectivismo e tu fala nas relações das vias tu chama isso dessa relação por exemplo fronto-parietal tu mostra muito bem isso e está muito bem elegantemente descrito eu acho que é um dado rico da tua tese quando tu fala na ressonância funcional principalmente o de Fumult mostrando essa conversa dessas vias entre si parabéns Diogo parabéns tu já tens agora uma boa linha de pesquisa para te divertir durante muito muito tempo só não escreve livros tão grossos que ninguém esse porque fica difícil se eu estivesse sentado no assunto dá uma resumidinha para que possa sorvir melhor o teu conhecimento parabéns obrigado pelas recomendações muito obrigado professor Jarderson passamos adiante para a próxima argüição da professora Beatriz Sorrentino respeitando a regra da distância Cuiabá um pouco mais distante do que São Paulo e Marília por favor professora Beatriz boa tarde pois é eu estou acostumada já com essa regra então eu já sei que eu sou sempre o primeiro ou o segundo a falar eu queria começar agradecendo pelo convite muito obrigada Nitamar muito obrigada Diogo e muita satisfação aqui de ver os colegas também o Osvaldo Mariano Jarderson Diogo eu acho que esse seu trabalho assim como já dava para perceber na na qualificação é um trabalho de alta qualidade extremamente informativo muito bem escrito e e que agora a gente está vendo na sua forma final ou quase final porque imagino que vai ter uma justiça em um ou outro então eu queria agradecer pela oportunidade de ler o texto porque eu devo dizer que eu aprendi muitas coisas e me deu também a oportunidade de revisitar algumas coisas que eu tinha estudado fazia já há algum tempo algumas delas inclusive me deu a oportunidade de voltar a isso eu te recomendaria um retorno a reler a tese toda completa porque tem uma série de erros de digitação ao longo do texto então vale a pena dar uma revisada nesse ponto porque como eu disse a redação é bem escrita então um errinho ou outro coisa fácil de consertar tá aí dito isso eu não tenho certeza se eu vou conseguir contribuir muito com o trabalho no seu estado atual né eu acho que muitas das coisas mais importantes foram ditas durante a qualificação e você realmente parece assim pelo menos do meu ponto de vista que ouviu bem e você realmente retomou né aqueles pontos e tentou ajustar e desenvolver em especial eu gostei bastante daquela resposta que você colocou sobre o problema da ressonância magnética funcional né quando você tratou disso acho que ficou muito bem feito acho que foi então assim se via que você realmente retomou essas ideias fez mais algumas escolhas também sobre a literatura que entrou né deixou algumas coisas de fora então não sei se eu tenho assim grandes coisas para contribuir sobre o conteúdo nesse sentido mas a minha impressão é que eu teria algumas coisas para dizer sobre a estrutura do trabalho assim a forma que você o apresenta que eu acho que muitas vezes a gente tem um bom trabalho muito informativo bem argumentado mas que nem sempre é apresentado da maneira mais simples de se perceber isso para quem está lendo então por exemplo eu vou assim passar para alguns exemplos e com isso eu não quero dizer que você vai agora mudar a estrutura do seu trabalho o que eu quero dizer é que são coisas que você pode levar para diante e que talvez vale a pena refletir na hora que a gente está formulando né o que a gente vai escrever e como a gente vai escrever então por exemplo aqui no começo da tua tese bem na introdução quando você vai nos dizer o que é que você vai trabalhar o teu parágrafo inicial começa falando que a hipótese comunicação linguagem para evolução da consciência que você tem o CLS assevera que ao menos uma das funções da consciência é possibilitar a comunicação e aí isso soa assim um pouco eu não tenho uma certeza se essa é a melhor maneira de você apresentar o que você vai fazer nesse trabalho porque parece que você faz algo mais interessante do que isso porque quando você diz que essa é a hipótese que você vai dizer que essa é uma das funções da consciência uma das primeiras perguntas que vem à mente é mas quem discorda disso quem poderia achar que a consciência não tem nenhuma relação com a linguagem e é claro que dentro de uma discussão sobre a função da consciência existem as pessoas que negam que haja alguma função você inclusive mencionou isso na sua apresentação mas assim tomando como pressuposto que você aceita que a consciência tem uma função teu trabalho parte desse pressuposto talvez você esteja fazendo mais e simplesmente dizer que a consciência é possibilitar tem essa função de possibilitar a linguagem parece que há uma discussão sobre isso sim que é bastante central teu trabalho que você não quer aceitar por exemplo que a linguagem possibilita a consciência você discorda disso mas me parece que quando eu vejo você apresentar esses slides que você apresentou no início e fez a exposição você concatenou muito bem ali o que é o teu trabalho e exatamente o que você está querendo fazer então a introdução como ela ficou realmente neste trabalho escrito você dedicou muito a apresentar algumas etapas técnicas do que você ia fazer e me pareceu pelo menos a minha impressão como leitora que você mostrou menos o pano de fundo contra o qual essa hipótese aonde essa hipótese surge o contexto a sua relevância então por que que essa hipótese é interessante como ela se distingue de algumas outras maneiras de a gente pensar a função da consciência então talvez ali na introdução fosse possível fazer um pouco desse acho que o professor Jarderson também estava querendo dizer isso um pouco desse resumo de ideias que concatena os objetivos os sub-objetivos e o objetivo central do trabalho porque isso armaria quem está lendo de uma compreensão maior do projeto na introdução para poder acompanhar melhor o seu desenvolvimento inclusive teve um slide que você apresentou que era assim argumento e esse slide assim você detalhou mais na sua fala era um slide que tinha só alguns acho que quatro tópicos e você detalhou mais na sua fala mas esse tipo de exposição o que o argumento vai seguir de uma maneira mais concisa que dá para a gente digamos assim abocanhar de uma compreensão só facilita muito para quem vai acompanhar depois do trabalho e a gente entende melhor quais são os passos que vão ser tomados então a minha impressão é que ao longo do trabalho esse tipo de sistematização do que foi dito e do que se pretende dizer eu acho que já melhorou assim já tem mais isso em relação à qualificação lembro que eu sei também que é um ponto que a gente tinha tocado na qualificação e acho que você inseriu ali algumas pequenas alguns momentos em que você alinhava as ideias e tenta deixar mais claro para quem está lendo o que foi feito o que você vai fazer em seguida mas me pareceu que ao longo do trabalho ainda poderia ter um pouco mais disso normalmente não estou dizendo para você eu também acho que não é o caso de acrescentar mais coisas mas estou te dando uma impressão como leitora de que como você está assim muito preocupado se vê claramente a sua preocupação em em detalhar em mostrar a profundidade técnica da discussão às vezes tem falta aquele aquele passo em que a gente traz traz essa discussão um pouco mais para a superficialidade para quem está buscando entender como essas ideias se articulam sabe então eu estou pensando que a sua tese ela pretende claro você pretende que ela seja lida por um público especializado mas também é bom que às vezes a gente pense que uma pessoa que não está tão mergulhada no conteúdo possa também acompanhar então alguns pontos de de concatenação de ideias para torná-las um pouco mais simples para quem ainda não tem o conhecimento aprofundado ajudam especialmente se você pretende eu não sei quais são as suas intenções com o trabalho mas o professor Jarderson até mencionou se você pensa em publicar etc então pensar um pouquinho em quem quem vai ler o texto e como vai encontrar o texto pode ser interessante então dito isso vou seguir aqui para o outro ponto que eu anotei também tinha umas pequenas dúvidas justamente eu acho que como também o texto ele é bastante aprofundado e a gente não consegue lê-lo de uma vez porque ele também é longo é bem possível que algumas coisas eu tenha perdido ao longo do caminho e aí talvez enfim eu que não tenha pegado mas por exemplo tem alguns pontos que me pareceu que você estava usando termos um pouco mais metafóricos para discutir uma questão acho que isso tinha acontecido na qualificação com a ideia de imagem mental você tinha usado mais metaforicamente justamente a gente teve uma conversa sobre esse ponto específico mas na página 41 por exemplo cheguei no começo ainda você diz algo como o mecanismo consciente então pode ser concebido como análogo ao processamento perceptivo de estímulos internos e externos com a diferença desse perceber entre aspas se precipitar sobre as representações de alta ordem inconscientes e aí fica parecendo que você está usando perceber de uma maneira metafórica o que claro não é no começo do texto isso é isso é normal né mas seria interessante ali acrescentar talvez aonde você vai discutir isso mais detalhadamente porque ou se você não vai explorar essa via porque senão a gente lê isso e diz tá mas o que perceber quer dizer exatamente aqui né então só essa esse pequeno detalhe quando for usar as metáforas né seria interessante apontar quando isso vai ser melhor discutido tem também alguns pontos do texto como por exemplo na página 64 deixa eu ver aqui você está fechando uma subseção né na página 64 e essa subseção da consciência controle cognitivo e tomada de decisão ela ela compila a exposição de uma série de experimentos né e nesse ponto tem um lado disso que é bastante interessante porque você está apresentando detalhes sobre cada experimento né mas tem um outro ponto que também pode ser um pouco difícil para quem está tentando acompanhar o raciocínio porque quando você apresenta um compilado de experimentos um seguido do outro a gente a gente precisa ou a maioria de nós precisa de algum tipo de de alinhavado de novamente de uma espécie de parágrafo de conclusão sobre por que que esses experimentos que que esses experimentos estão apontando que eles estão apontando e como é que eles estão contribuindo para o desenvolvimento dessa discussão da tua hipótese né porque a impressão que dá é que acho que o compilado assim de vários experimentos seja algo interessante de ler a impressão que dá é que tem muitas informações que estão sendo oferecidas ali que não são imediatamente necessárias para a gente entender o argumento e isso dilata o tamanho da da tese de uma maneira que talvez não fosse tão necessária então numa tese isso acaba não sendo tão grave né porque a gente não a gente não tem um limite de páginas para a tese mas à medida que a gente vai precisando publicar os artigos e você obviamente vai querer transformar esses capítulos e sessões em publicações você vai se deparar com essa necessidade né de ser mais conciso na sua apresentação então num certo sentido a escrita da tese é um treino também para esse momento né que a gente nunca acaba de aprender né a gente segue tentando aprender a ser concisos e a concatenar ali as ideias de diferentes experimentos e artigos que a gente lê mas quando você tem uma exposição como essa que melenca diversos experimentos em detalhes ou seria bom eleger quais são os aspectos desse experimento que são mais relevantes ou apresentar algum tipo de parágrafo de fechamento expondo quais são os aspectos relevantes do experimento para o que você pretende argumentar né acho que isso ajuda a gente a acompanhar melhor acho que também tem lá na 108 também a minha impressão era de que a gente também estava chegando ao final de uma subsessão que na verdade é bem importante né para entender o trabalho não era o meu final mas é assim o meio mais ou menos de uma subsessão que é importante para o seu trabalho uma subsessão a hipótese de alta ordem da consciência emocional e também eu senti um pouco de falta de um fio condutor que alinhava quais são os aspectos dessas posições que estão sendo apresentadas são relevantes para a tua hipótese né tem algumas algumas escolhas que você faz são bem claras né você diz a gente está confrontando essa ideia em oposição a outras mas nessa sessão em específico eu senti um pouco de falta desse fio condutor e acho que na 129 também tem algo similar deixa eu dar uma olhada aqui da parte eu acho que nessa nessa subseção você está tratando de experimentos que apoiam a ITT de corpo eu acredito que seja nesse ponto e aí também me pareceu que alguma alguma exposição que concatenasse as ideias me ajudaria na compreensão porque não ficou tão claro como os experimentos que eu estava expondo apoiavam a ITT foi 129 foi que eu anotei foi tá e na 147 também um resumo mostrando a relação com a hipótese seria interessante deixa eu deixa eu ver aqui 147 também tanto subseção eu achei que poderia ter um essa subseção na verdade não exatamente acho que ela acaba na verdade na 149 e aí entra a seção 6 pareceu que também poderia ter algum tipo de apoio resumo para quem está lendo deixa eu ver aqui tá aí tinha mais umas dúvidas pontuais assim também um pouco mais técnicas na em alguns pontos da tese por exemplo na página 193 isso aparece mas em alguns pontos da tese você fala um pouco sobre conceitos conceitos sobre conceitos não verbais por exemplo e eu acho que não é imediatamente óbvio que são os conceitos não verbais né eu entendo que você está falando eu entendi pelo menos eu estava falando dos marcadores somáticos e emocionais mas eu não consegui encontrar uma parte em que isso estivesse muito claro como eu disse né talvez eu tenha perdido um pouco essa parte mas eu fiquei voltando para tentar encontrar uma exposição mais detalhada disso e eu não encontrei também não sei se os demais encontraram mas eu tive um pouquinho de dificuldade de ter certeza do que estava sendo dito ali mas isso aí aparece claro várias vezes na sua tese inclusive um ponto importante para você para a gente onde na tese está um pouquinho melhor explicado tá e aí aqui eu tinha notado um exemplozinho na 211 de onde você faz uma exposição bem detalhada e que não fica tão claro quer dizer fica claro na verdade o que isso contribui para o teu argumento mas que talvez haja ali assim há um há bastante informação que talvez não vá diretamente contribuir para o teu argumento que portanto quando a gente quer fazer uma exposição um pouco mais concisa algumas coisas ali poderiam ser deixadas de lado de lado né por exemplo na 211 você está fazendo uma exposição ali acaba uma subsessão onde você fez uma exposição longa sobre os vagalumes né e como e as sequências em que eles brilham né vou dizer por falta de um termo mais técnico então na sequência né que eles fazem você entra em bastante detalhes sobre isso e na verdade é bem interessante né uma exposição que eu até gostei bastante mas que ao mesmo tempo provavelmente tem bastante ali que não é diretamente relevante para o teu argumento então quando você for pensar né um pouco mais sobre concisão acho que era só para dar um exemplo de exatamente o que eu quero dizer com isso né que daria para focar ali nos pontos que são diretamente relevantes para o teu argumento e deixar as outras exposições mais de lado tem um ponto aqui sobre sobre os afantásicos eu achei que ficou boa essa sessão você operou bem qual tinha sido a discussão sobre as representações as representações não imagéticas e você respondeu sobre a codificação neural e eu voltei procurei um pouco na tela se tinha ainda alguma referência mais metafórica imagem mental e não tinha de fato né você lidou com essa parte e deixa eu ver aqui eu acho que eu fiz mais uma notinha tá se eu entendi corretamente o que você tá tentando dizer nessa resposta sobre o problema da fantasia é que você tá interessado em representação só como essa codificação neural mesmo quando você tá lidando com os estados de alta ordem né como memória episódica ou acho que memória episódica é um bom exemplo mesmo que você tá lidando com memória episódica você tá mais preocupado com a codificação neural do que propriamente com as discussões que associam memória episódica à representação imagética então se se a sua hipótese funciona bem considerando só esse aspecto os afantásicos na verdade não são um grande problema porque de fato os afantásicos eles têm na memória episódica eles só não tem a imagem mental então era só para checar se eu estou entendendo corretamente qual é a linha de raciocínio ali acho que tem alguma discussão também sobre os afantásicos terem representações espaciais né e semânticas mas mas a imagem mental estaria ou existiria num grau muito baixo ou seria não ocorreria em alguns casos né então de modo geral era isso eu acho que meus pontos tem mais a ver com como você pensa em organizar esse texto né você pensou na organização do texto e que alguns pontos eu acho que poderiam ter ficado um pouco mais claros se a gente tem um entendimento melhor de como eles como os aspectos relevantes daquela exposição estão contribuindo pro argumento mas me pareceu que especialmente a introdução não fez tanta justiça ao que você pretendeu fazer na tese né é isso se você quiser fazer algum comentário obrigado professora eu vou fazer um breve comentário sim eu usei digitação logo depois que eu mandei pra vocês quando eu fui reler pra fazer eu já reencontrei eu consegui eliminar muitos mas ainda tem alguns então a introdução na introdução me preocupei em apresentar a hipótese o problema e o que vai ser tratado em todas as as partes de sessões essa questão mais ou menos que eu eu destaquei na apresentação tá mais exposta no resumo antes da introdução então eu não quis ser redundante na introdução em relação em relação ao resumo que eu já tinha feito mas vou falar com o meu orientador se achar que eu posso incrementar isso na introdução eu vou eu vou deixar mais claro aí sim se eu não tivesse aquele resumo e só a introdução faltaria essa parte que você falou eu concordo com você aí assim eu não vou apresentar não vou falar muita coisa sobre geralmente quando eu termino inicio uma sessão e terminei uma sessão eu sempre procurei destacar qual que é a ligação dessa sessão com a hipótese de trabalho onde ela se encaixa e para que ela serve e tentei no final das subsessões fazer a ligação com as subsessões seguintes mas eu vou dar uma olhada nessas subsessões que você indicou e uma releitura então só daí então finalizar você tá certa sobre a interpretação sobre a resposta aos afantásicos e sobre a ideia essa eu verifiquei agora conceitos não verbais realmente a expressão não tá boa eu tava me referindo a representações não verbais que guiam o comportamento eu vou trocar isso muito obrigado e e aí só a questão da sinalização lá eu apresentei dois tipos de sinalização sinalização por vocalizações sinalização por emissão de flashes porque eu tava tratando do conceito de sinalização em geral e apresentando certas propriedades que dizem respeito aos sistemas de comunicação avançados que são universais a todo sistema de comunicação avançados então mencionei conceitos lá na literatura que são importantes falsa sinalização ocorre tanto por emissão por vocalizações como não vocalizações e é um conceito relevante pra comparar com a linguagem então eu achei que aquele exemplo caracterizar primeiro o que a sinalização em geral era importante pra eu dizer que tipo de sinalização que eu tô me referindo que aí sim é sinalização verbal que eu tô me referindo então sinalização geral seria algo muito mais abrangente que englobaria toda essa diversidade de tipos de sinalização mas que ela possuiria propriedades como a linguagem possui ou não que é o debate entre aqueles que consideram que a linguagem é algo a mais que os sistemas de comunicação avançados mas acho que só isso obrigado muito obrigado professora Beatriz gostaríamos de convidar o professor Oswaldo Pessoa para a sua agressão não estamos te ouvindo Oswaldo desculpe bem agradecendo poder interagir com o Diogo o Diogo talvez venha a fazer um postdoc em São Paulo então eu vou ter um grande prazer e oportunidade de poder interagir e aprender com ele o texto realmente está grande como foi salientado mas eu acho que isso não é um problema para uma tese de doutorado eu acho que tese de doutorado tem dois polos antigamente eu lembro na época do Bento Prado Júnior enfim a tese era a obra-prima do filósofo era a grande obra então ele escrevia aquilo como se fosse um livro mas com o passar do tempo o doutorado se tornou uma coisa mais como um exercício de aprendizado de crescimento então no Paulo oposto a gente tem teses como a minha foi pessoalmente falando que era mais uma exploração inicial de uma grande área em que a gente estava ali tentando articular conexões e teses mas o trabalho principal foi mapear um grande terreno e de forma assim mais sólida e profunda quando a gente está escrevendo nosso doutorado a gente está de certa forma no auge da nossa capacidade de memorização e de estudo de tempo disponível para estudar depois disso a gente começa a assumir outras funções e a tese que a L.P. sempre se torna uma referência para a gente então certamente esse trabalho do Diogo vai lançar e acho que de maneira muito legal a sua carreira posterior então acho admirável as visitas que ele fez a diferentes filósofos a diferentes experimentos de neurociência as opiniões dos neurocientistas agora como a Bia já falou uma coisa que eu acho que precisa ser melhorado eu estou um pouco em dúvida sobre a minha versão da tese não sei se a minha versão é preliminar acho que mudou um pouco porque a paginação mencionada pelo Jarderson não bateu muito com a minha então acho que talvez houve umas mudanças aí mas uma coisa que tem que ser feita eu acho é não deixar os erros de português aparecerem do jeito que aparecem porque por mais que a tese esteja multifacetada por mais que os argumentos possam não estar conectados de maneira perfeita isso não importa agora erro de português importa isso é muito importante a gente não quer que uma tese de doutorado tenha isso então minha sugestão para o Diogo é que ele peça para alguém pague alguém para fazer a revisão a gente quando vai fazer a nossa própria revisão muitas vezes a gente não consegue a gente tem a tendência a não perceber muitos dos nossos próprios erros então acho que isso tem que fazer porque enfim tem vários exemplos que eu podia dar mas erros de concordância e etc na citação inicial do Nietzsche eu achei interessante mas por que está citado em inglês o Nietzsche escreveu em alemão ou põe em alemão ou põe em português mas em inglês não é o caso mas enfim isso é um detalhe eu também não acho que você deva necessariamente se preocupar com isso é só uma sugestão para futuras citações geralmente não citam na língua original ou na língua nossa ok vamos ver aqui por exemplo sei lá alguns erros assim que não são de português Magin na página 15 você coloca um g minúsculo mas Feinberg na página 17 você coloca um y quando é i aí são os errinhos de nomes que aí fica mais difícil também de um revisor identificar mas tudo bem não é grave quando você for escrever um artigo aí sim essas coisas vão ser aperfeiçoadas e nada de errado deve passar então o que eu vou fazer Diogo eu vou fazer umas perguntas gerais para você filosóficas para você ir respondendo e a gente ir papeando sobre a tua bem então o teu o teu o teu problema é o problema da função da consciência como que ela surgiu na escala evolutiva né e você menciona alguns autores que consideram que a consciência é um subproduto né como o como se chama Scrantino é Mali Scrantino isso Mali Scrantino e o Bloch também e e assim você não eu achei estranho que você não atacou a questão do epifenomenismo o epifenomenalismo né você não quer falar alguma coisa sobre isso quer dizer você acha que é uma posição é uma posição possível é possível que a consciência bem aí também tem outra questão ligada a isso que você toca né talvez já vou acoplar essa outra pergunta você geralmente parece que está preocupado com a consciência de acesso com aspectos funcionais da da consciência né aspectos ligados a ação você salienta isso bem mas não ficou muito claro pra mim é sobre a consciência fenomênica às vezes você fala que não vai tratar muito disso mas é talvez você pudesse agora esclarecer se a tua tese se aplica a um 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 ou se ela é geral também pra consciência fenomênica fenomenal né como você coloca é então seriam essas duas perguntas iniciais é tá a consciência você está chamando de consciência que teria evoluído funcionalmente envolve a consciência fenomênica e e qual a tua posição sobre a possibilidade do epifenomenismo é uma coisa absurda é uma coisa plausível você resolveu se aceita enfim pode nos dizer vou falar bem rápido eu tinha mencionado na primeira versão da qualificação uma crítica que é o epifenomenalismo é o Chalmers aí por recomendação da banca eu tirei e no caso eu trato só da consciência de acesso eu não trato da consciência fenomenal então eu estou interessado na parte da consciência que se relaciona com a cognição como Cohen e Dennett descrevem num artigo deles de modo mais claro e e como eu passo faço aquela divisão do problema todas aquelas questões que pertencem ao problema explicativo e descritivo eu não aborto é claro que é possível uma objeção dizendo olha na verdade a consciência é um problema só a consciência não pode ser fracionada muitos iriam na linha do Jackson do Thomas Nagel do Surly do Chalmers e diriam isso ou até alguns menos conhecidos como eles é um tema para debate mas eu creio que para mim serviu de muito eu queria tratar da questão do ponto de vista evolutivo e tratar do ponto de vista evolutivo quem tratou tratou do ponto de vista funcional então estava mais interessado nessa relação da consciência com a cognição com a linguagem e se eu sinceramente se eu hoje tratar dessa questão eu iria muito mais para uma linha do ilusionismo ou do ilusionismo eliminativista ou do ilusionismo não realista provavelmente então eu iria seguir muito mais uma linha nesse livro do Dennett que ele usa um conceito interessante que é a consciência de ilusão do usuário ilusão do usuário que na verdade ele diz olha a consciência tem uma função ela serve muito bem ela é útil para sobrevivência mas a gente não sabe muito bem o que ela é ou iria para uma versão de que eu chamo assim não realista que é muito mais próxima do set que no BINU ele diz assim numa nota eu não sou eu não sei se eu sou ilusionista ou não mas se eu sou ilusionista eu não sou ilusionista eu sou inativista eu não estou dizendo que isso não existe mas eu digo que isso é algo que a gente pensa de modo diferente que nós temos não o que a nossa introspecção revela eu acho que eu iria muito mais para esse lado mas eu estaria mais interessado até eu escrevi um artigo sobre ilusionismo e eu ia escrever um com a Maria Luisa mas eu estou mais interessado nessa questão da da consciência de acesso e só para fechar sobre outro comentário do Maui e do eu chego a mencionar no fim no fim como seria uma crítica dizendo que a consciência não teria função e eu tento ensaiar uma resposta que eu daria poderia até ser um objeto de artigo apresentar a proposta de que a consciência na verdade evoluiu como subproduto ela pode ter evoluído como uma mudança genética uma mutação populacional uma mutação pontual ou ela poderia ter pegado carona no gênese que na verdade ela não serve para nada e não tem não dá para ser ver algo útil porque a cognição bastaria para nós tomar a decisão mas eu acho que a consciência eu tentei pelo menos demonstrar no capítulo uma relação dela com o controle cognitivo e pelo menos em processo de inibição de ação e outros processos sobre processamento subliminar como ele é processado então eu tenho um interesse mais nessa relação da consciência com a cognição e performando funções do tipo como é apresentado na tese na tomada e decisão ou até na leitura de mente de outras pessoas mas eu tenho um pouco mais receio em abordar outras funções como por exemplo quando se constrói narrativas e nessas narrativas se coloca o sujeito como centro das narrativas que aí vai implicar a consciência fenomenal se eu fosse abordar a consciência fenomenal eu abordaria através de uma modelagem explicativa ascendente e provavelmente eu acho que eu culminaria numa uma argumentação próxima a ilusionismo eliminativista ou não realista bem antes de continuar só eu achei que eu tinha notado uma tem uma hora que você fala em priming e a priming anota isso porque é tipo da coisa que o revisor não vai pegar deixa eu achar aqui onde que está isso acho que é página 64 na minha parte a sessão sobre consciência quando tomada de decisão você coloca priming mas é priming tá bom voltando então estão me ouvindo então voltando porque assim se você fosse se o título da outra tese fosse algo como a evolução a hipótese de comunicação linguagem para a evolução da consciência de acesso ou para a evolução da cognição metade dos questionamentos dos filósofos seria deixado de lado então essa o que você acha desse meu comentário quer dizer acho que sim entretanto o alguns que vão neurocientistas que vão na linha do filósofos que vão na linha do Dene do Rosenthal não fazem essa separação entre consciência de acesso e consciência fenomenal ela é basicamente a ou a mesma coisa ou teria as mesmas estruturas e funções que seriam responsáveis pelo mesmo tipo de processo que está envolvido com a consciência fenomenal e com a consciência de acesso a questão é que eu acho que também que consciência não possui uma definição universal então não existe uma definição universal que é independente de todos os modelos eu acho que seguindo o é possível determinar que o sentido que é dado pode emergir da própria relação de conceitos e princípios dentro do próprio modelo então eu posso apresentar essa argumentação e falar consciência é isso aqueles que acham que existe sempre algo universal na consciência que qualia são inseparáveis da consciência que existem certas propriedades como estruturas fenomenais que são indissociáveis da consciência podem ficar insatisfeitos podem achar que olha existe algo na consciência que é universal que todo modelo teria que tratar isso mas eu acho que dependendo de como o argumento é construído o sentido pode emergir internamente dentro do modelo então consciência pode ter mais de uma definição mas você próprio admitiu que o teu foco é a consciência de acesso e que a consciência fenomênica sei lá que você é ilusionista com relação a qualia ou que você tende a essa posição então eu não entendo qual seria o problema de você dizer que a tua tese é sobre a consciência de acesso ou a cognição em geral e falar olha a questão da consciência fenomênica eu não vou entrar nessa questão a questão se a consciência fenomênica também pode ser explicada da maneira que eu propus fica aí uma tarefa para quem dá importância ontológica às qualidades subjetivas fenomênicas assim porque no final das contas na tua tese que seria de aceitação todo mundo poderia achar legal tua tese porque você faz uma reconstrução de vários aspectos de como a consciência de acesso evoluiu ao longo do tempo mas como você chama de consciência e é meio ambíguo por um lado você acabou de defender o uso da palavra consciência tudo bem eu entendo que o Denis faz isso mas eu só acho que a minha sugestão é que você ao seguir essa estratégia do Denis você está levantando a objeção de metade da comunidade filosófica que quer como você disse quer incluir a consciência que é nessa explicação que você dá ou que é da opinião de que existe algum grau de fenomenismo aí na na consciência ao passo que se você especificasse melhor a definição de consciência e falasse olha eu não vou entrar nessa questão agora nessa tese ou então abre um capítulo separado quer dizer não é o caso de você fazer isso mas se discute lá a questão filosófica de por que que o ilusionismo é um caminho promissor e por que que qualia e consciência fenomenica não merece nossa atenção mas a tua tese principal me parece que ela ela não envolve essa questão filosófica você pode defender a sua tese sem ter que entrar nesse debate filosófico a respeito da definição ou do status da consciência fenomenica enfim fica aí só assim é uma sugestão eu acho que também novamente não é o caso de repente de você mudar a tua tese que você está pronta e é a primeira plataforma dos seus trabalhos mas pensa nessa questão de se não dá para você apresentar a tese da hipótese da comunicação linguagem você tem ter que tomar uma posição sobre esse debate do status dos qual e da consciência fenomenica só para completar é que essa forma de consciência que eu estou me referindo ela é prévia às formas de consciência de alta ordem aquelas que eu mencionei na sessão 4 essa sim eu teria que se eu fosse aprofundar ali como eu disse é o segundo momento da hipótese então como que a linguagem ajudou a consciência a ser enriquecida evolutivamente então aí sim eu entraria nessa questão envolveria questões de self e aí sim eu entraria aí provavelmente eu seguiria uma uma argumentação ascendente e e muito próxima de um ilusionismo mas o importante é que dentro da literatura existe toda uma taxonomia sobre consciência então tem quase todos os autores Deanne Damasio Bedou definem mais de dois tipos de consciência associadas a diferentes propriedades cerebrais e cognitivas e até ambientais sociais e ambientais então eu pego um aspecto específico que seria um tipo de consciência prévia às consciências de alta ordem e que essa consciência na na interação com a memória de trabalho e na interação com o sistema cognitivo computacional foi fundamental para a emergência da linguagem e eu não eu é um outro ponto que eu poderia me aprofundar é a relação entre sistemas de comunicação avançados e a linguagem humanos porque fica aí uma implicação de que isso poderia ser o elemento diferencial mas eu não trabalho isso ali também é uma possibilidade de entrar nesse debate da da linguagem generativa com a adaptacionista no futuro e sugerir isso porque esses autores o Pinker o Chomsky nem relaciona o Pinker chega a relacionar com a cognição mas não relaciona a consciência com a linguagem e nem o Chomsky e nem o Edu faz isso então foi o que abriu a possibilidade de construir uma hipótese original a partir desses elementos aos quais eu me baseei para fundamentar mas que eles não dão esse passo mas aí eu estou me referindo a formas poderia argumentar olha eu estou falando de outro tipo de consciência não estou falando desse tipo de consciência de alta ordem mas é um tipo de consciência que na abordagem evolucionista foi prévia a evolução de formas isso a gente concorda que a consciência de alta ordem a gente tende a associar os seres humanos ou a mamíferos ou a sei lá o que mas tudo bem a gente concorda que há formas de consciência anteriores a essa mas o seu foco tem sido numa consciência ligada à ação ação comunicativa sim isso a comunicação é uma forma de ação e não uma ênfase na chamada consciência fenomênica só uma perguntinha também a origem da consciência está ligada a certos estágios de comunicação dos animais primitivos essa é a tua tese fala um pouquinho tá tá é basicamente a minha tese ela é a proposta de que a consciência de um tipo a consciência no ética verbal ela ela funciona como um coordenador de atividade de dois sistemas controlando início a sessão da atividade desses sistemas troca de informações entre memória de trabalho e seus subcomponentes e a e o sistema cognitivo computacional os autores que tratam disso não estabelecem essa relação quem estabelece somos nós né a proposta da tese mas isso é no ser humano assim é isso é no ser humano eu na verdade assim ó eu não chego avançar como eu disse a hipótese não prever quando isso começou não prever ainda nada sobre consciência animal apesar de que eu dou certos insights ali tem implicações por exemplo provavelmente eu vou adotar uma abordagem adaptacionista de evolução gradual e eu menciono a partir da cisão homem-chipanzé isso foi evoluindo gradualmente e aí isso pode ter sido observado pode ter sido acontecido segundo as abordagens adaptacionistas nos últimos 200 mil anos e não 75 mil anos como o Chomsky prevê a hipótese dele isso eu posso trabalhar futuramente é eu coloquei lá uma interface de trabalho futuro eu não chego a oferecer a hipótese nesse estágio como ela está em fase de brainstorming levantamento da hipótese aproximações ela não está ela não prevê ainda isso mas vou pegar os peixes peixes assim não é cefalópode é uma coisa mais próxima de nós mas a declaração de Cambridge incluiu os peixes entre os seres conscientes animais agora a tua hipótese aplicada a peixes ela funciona bem porque o peixe tem uma forma de comunicação não é linguística mas é comunicação e o teu ponto é que a consciência está ligada a consciência noética verbal só abrir um parênteses não sei se você notou mas você não definiu noética quando você começa eu defini ela é baseada no Tuvin e depois a definição mais profunda dela é a do 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 Edu entretanto eu acho muito estranho o comentário só é que no começo da tua tese você introduz o termo sem defini-lo é não não defino isso é melhor seria bom você definir para o leitor não ficar perdido tá é o que eu poderia fazer em relação ao título que você falou é complementar para a evolução então da consciência noética verbal no título então ficaria bem mais específico só uma coisa eu acho que você não pode mudar geralmente a gente não pode mudar o título por causa da burocracia porque as burocracias são impõem regras irracionais mas 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 aí você estaria limitando o teu estudo a seres humanos é isso? que é o linguagem essa linguagem que está falando só a seres humanos que tem é seriam seres humanos que tem mas eu não limito só a seres humanos porque eu apresentei aí alguma série de estudos comparativos dizendo que outras espécies compartilham muito as propriedades que são fundamentais para esse tipo de consciência de representações cognição e até estudos comparativos de linguagem mas é que pelo menos um elemento não é observado em sistemas de comunicação avançados que é o elemento da sintaxe nesse ponto é fecha com a hipótese do tanto do generativa quanto da adaptacionista só que o adaptacionista inclui outras interfaces que são importantes que o generativo não inclui como sociabilidade cooperação know-how e fonologia prosódia que eu acho que a abordagem adaptacionista é mais completa que a abordagem generativa nesse sentido ela já pressupõe toda a ecologia por trás de como isso possa ter significante para a emergência desses mecanismos em organismos não humanos e humanos mas essa consciência noética verbal está pressuposta na hipótese que ela é exclusivamente humana agora só para finalizar essa discussão filosófica só posso falar uma coisinha e no caso a noética não verbal essa pode ser compartilhada eu escrevo pode ser compartilhada entre não humanos também a questão é quando esse mecanismo e aí é um ponto que cabe uma explicação significativa bom você pressupõe você pressupõe que a consciência noética não verbal é anterior à linguagem e a consciência noética verbal é anterior anterior à linguagem evoluiu foi uma coincidência que evoluiu conjuntamente isso eu não respondo e isso seria uma questão que eu tenho que pensar que eu não respondo se bem que eu poderia dizer eu não prevejo quando isso aconteceu ainda mas posso responder isso na questão da origem e está um pouco ali no projeto de pós-doutorado é na questão quando eu identifico quando essas propriedades características os blocos de construção da consciência já estavam presentes e faço estudos de comparação então eu posso pensar olha quando isso emergiu e como se foi gradativo ou se foi mas o elemento diferencial é o mecanismo consciente no ético verbal e a sintaxe então se você perguntaria não humanos poderiam ter tudo o resto mas não teriam a sintaxe e a consciência no ético verbal então a tese forte se aplica aos humanos e a questão de extensão para os animais é uma coisa que você vai deixar para depois aí evitaria as outras formas de consciência por exemplo o damasio chama de conscious score o edelman chama consciência primitiva o edu consciência no ética consciência primária é consciência primária no edelman e no filho dele também depois segue estudos comparativos o dave é eu ia perguntar sobre acho que eu já entendi eu ia eu ia bater mais na tecla do da questão da consciência fenomênica e então ia perguntar sobre a possibilidade de autômatos sem consciência fenomênica que tivessem submetidos à seleção natural eles acabariam desenvolvendo cognição e ciência muito provavelmente e possivelmente o teu mecanismo se aplicaria também a eles mas aí acho que a gente já está fugindo muito da uma viagem muito distante do que você propôs é melhor a gente não entrar nessa discussão eu ia perguntar sobre os zumbis filosóficos mas você já tinha esclarecido a questão tinha mencionado também aí a banca sugeriu retirar a parte dos zumbis mencionei fenomenalismo como crítica mas é porque os zumbis tem pelo menos duas tem três acepções de zumbi tem a do Chalmers que é imaginar um ser perfeitamente idêntico a nós é concebível que ele não tenha consciência sim, é concebível mas numa visão materialista certamente ele vai ter consciência então fechou tem um segundo sentido que se aplica mais a estudos evolutivos que seria ah, mas se o ser humano se os animais por alguma razão não tivessem consciência fenomênica eles desenvolveriam todas as suas habilidades sua adaptação a sua ação a ciência a cultura tudo isso esse seria o zumbi 2 então o zumbi 2 é que seria o foco da atenção me parece que você está sugerindo que sim que se por algum acaso houvessem seres houvesse seres mecânicos ou animais mesmo que por alguma razão não tivessem consciência fenomênica construído de uma maneira diferente de nós porque nós temos mas eles não teriam porque eles são feitos de uma substância diferente mas eles evoluiriam pela silêncio natural e então muito provavelmente eles teriam eles seguiriam todos os teus preceitos né haveria uma linguagem eventualmente e satisfaria muito provavelmente tudo que você falou né então me parece que o teu modelo se aplicaria para zumbis desse segundo tipo né e o terceiro tipo de zumbi que eu que eu diria são os zumbis verdadeiros né que são seres humanos que em algum momento como uma crise epilética de ausência perdem a consciência mas continuam tendo aos automatismos pelo menos durante um certo tempo mas esses são claramente distinguíveis né a gente consegue identificar esses seres nessas situações porque eles não respondem a situações complexas enfim você concorda então com essa minha afirmação de que o teu modelo poderia se aplicar se houvesse seres que não tivessem consciência fenomênica por alguma razão é o fato deles estarem num ambiente de seleção natural de terem genes que sofrem mutações e todo o mecanismo que os seres vivos possuem né porque toda a tua explicação se baseou nesses mecanismos biológicos né então me parece que você responderia que sim zumbis filosóficos de segundo tipo muito provavelmente evoluiriam de maneira sembrilhante aos seres humanos né é provavelmente sim porque eu diria que um outro tipo de consciência que não é uma consciência fenomênica uma consciência associada à cognição poderia ser bem útil para certos cenários possibilita que o organismo tome uma decisão adequada possibilita e que ele tome uma decisão que essa decisão seja adaptativa aí eu me perguntaria qual que seria a função então da consciência fenomênica dentro desse cenário uma das funções atribuídas à consciência fenomênica pode ser quando o sujeito constrói uma narrativa de passado e presente e projeção futura e coloque ele mesmo no centro por exemplo como o organismo pudesse se imaginar no futuro e como ele se imaginaria dentro de um outro sentido e até fizesse uma viagem temporal ao futuro se imaginando o seu self no futuro nesse caso sim mas isso seria restrito às formas mais superiores de consciência o que o Edelman então chama de consciência de alta ordem o que o Damasio chama de consciência autobiográfica que vai envolver evocação de memórias e vai envolver um esquema emocional vai envolver um esquema de selfie então de memórias relacionadas ao selfie então para esse tipo aí eu diria o que organismos talvez não teriam isso organismos talvez não construiriam uma uma narrativa onde é que o organismo poderia se imaginar no futuro instituído de um selfie essas formas mais e acho que dessas abordagens a maioria concordaria que outras espécies não fazem isso mas então só uma coisa Nita Mar como está meu tempo aqui eu não marquei estamos no limite ah tá tá bom não eu ia só concluir meio que perguntando insistindo mas eu não vou fazer isso aparentemente não sei eu diria que a visão de Diogo acaba sendo consistente com a visão epifenomenista assim no sentido de que a consciência fenomênica acaba não desempenhando um papel essencial aí na evolução eu acho que esses exemplos que foram dados de viagem mental basta você ter uma representação assim num sistema robótico tal que esse sistema robótico vai poder fazer esse tipo de função de viagem temporal de colocar essa representação de si mesmo em outros cenários mas isso fica para uma discussão a gente vai ter muito tempo eu e o Diogo para trocar ideias então eu encerro aqui elogiando essa essa obra magna eu acho que 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 apesar desses problemas que a gente levantou o trabalho realizado é muito muito valioso vai ser muito interessante para os leitores acessar todo esse material assim com a com as interpretações que você com a simplificação que você já fez para a gente poder vislumbrar um pouco desse amplo campo e fica aí então parabéns aí para o orientador e para o aluno por ter feito esse trabalho de filosofia né da ciência da neurociência e da psicologia quer dizer essa interface entre filosofia e ciência né então é isso aí muito obrigado professor João se mais demora passamos a palavra professora Mariana Broems para sua revisão então eu queria também agradecer o convite do Nittamar o trabalho do Diogo assim como a Beatriz eu aprendi muito lendo o trabalho uma pena que a enfim a roda viva da vida não permite que a gente faça assim essas leituras paralelas com as indicações que o trabalho inspira né mas enfim eu agradeço muito e desde já parabenizo o Diogo porque acho que a sua tese realmente mostra o quanto digamos você alcançou uma maturidade reflexiva e de expressão dessa maturidade na escrita muito significativa né especialmente Diogo eu gostei muitíssimo de que você no final do trabalho você coloca objeções e respostas na melhor tradição filosófica objeções possíveis de respostas levantando problemas a sua a seu modelo e também antecipando aquilo que o seu modelo deixaria em aberto né então esse é um exercício de autocrítica que a meu ver enfim é uma habilidade rara que nós deveríamos desenvolver mais né então gostei muito do trabalho gostei muito do digamos do digamos do do seu compromisso na escrita buscando digamos fechar a maior quantidade de buracos possível né na sua argumentação e você está de parabéns e o seu trabalho já mostra que você está mais do que qualificado do que merecedor do título de doutor né então dito isso Diogo agora vem digamos a parte de natureza mais crítica e eu começaria com aspectos formais sim que acho que você ainda poderia sanar por exemplo a sua por exemplo o trabalho tem um prefácio por que ter um prefácio e uma introdução né isso não ficou claro para mim tá quer dizer em geral o prefácio quem escreve quando se trata de um livro não é a pessoa que escreveu a obra né então ou até pode ser mas é mais usual ser convidada enfim então por que um prefácio e uma introdução Diogo você percebeu que você tem quer dizer você deve ter percebido porque foi você que fez a lista de eu contei várias vezes me parece que deu em torno de duzentas abreviaturas né muitas delas Diogo que você usa uma única vez né então pra que ter essa lista assustadoramente gigantesca para seu leitor para sua leitora e com abreviaturas que estão dos conceitos em inglês né então e por exemplo uma uma abreviatura recorrente não sei se é abreviatura como é que chama isso não é bem abreviatura ai caramba quando você usa a primeira palavra a primeira letra de cada palavra acrônimo acrônimo obrigada acrônimos acrônimos recorrentes não estão na lista como por exemplo quando você fala em ME quer dizer aliás você usa EM que é Evolutionary Models né que é um acrônimo recorrente que não está lá quer dizer para que essa lista gigantesca complicada você deve ter perdido horas para montar essa lista que me parece em boa parte desnecessária e eu diria eu não sei você conversa depois com Nita Mar eu não sei até que ponto alguns desses acrônimos eles estão já consagrados na literatura neurocientífica que enfim sendo usados na em inglês enfim mas aqueles que não você poderia fazer enfim essa homenagem à língua pátria e utilizar o acrônimo em língua portuguesa então veja se seu caso depois Diogo a sua tese mesmo começa no terceiro capítulo né é lá né é lá que está digamos o vulto significativo do seu trabalho né a a a Beatriz fez com muita elegância muito carinho muito respeito por você fez algumas observações quanto enfim a necessidade de ter algumas das partes assim tão tão detalhadas né na 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 primeira parte né é e eu endos porque claro trata-se de estudos preparatórios que você fez né e que foram importantíssimos e que e esse texto você vai aproveitar agora a gente pergunta tem sessões que você poderia ter sintetizado perfeitamente sem comprometer a exposição do propriamente dita da sua tese que é no terceiro capítulo tá então não é que não é para você jogar fora obviamente né é você pode fazer essa revisão que o Oswaldo sugeriu né acho que seria importante deixa como está basicamente mas trata-se Diogo quando você for orientar também lembrar de que o estudo preparatório não precisa integrar o texto final tá que ficou extremamente longo né muito detalhado muito bem escrito não é essa questão mas a pergunta é se todo aquele conjunto de arrazoados de dados que você trouxe realmente todo todos os detalhes eram imprescindíveis para o terceiro capítulo eu acho que não tá mas agora deixa como está no enfim é é tá isso é na sua arguição você lembra que eu reclamei do sumário que o seu sumário estava sem os títulos então dificultava muito enfim acompanhar porque o sumário tem essa essa virtude de ser uma espécie de esquema né com os títulos quando eles estão bem atribuídos e o seu caso tem de ser uma espécie de esquema da própria linha de raciocínio tá agora veja veja bem você dividiu em duas partes primeira parte com dois capítulos segunda parte um capítulo e depois em cada capítulo se não me engano essa é a estrutura com seis subdivisões né só que as subdivisões nos três capítulos você numera um dois três quatro cinco seis pra quem está lendo isso num texto digitalizado Diogo isso é horrível porque a gente se atrapalha muito enfim na própria na própria interação com o texto então porque isso você pode isso você sugiro que você faça então que você use aquela aquele aquele padrão de numeração do tipo bom você tem o primeiro capítulo então a primeira sessão é 1.1 se se essa sessão tiver duas subsessões 1.11 1.12 sabe não vai te dar trabalho e eu acho que você vai ajudar depois as pessoas que forem consultar a sua tese a fazer um enfim ter clareza de onde estão tá parece bobagem mas não é não é é uma questão de subdivisões assim que quase seguindo a regra platônica né do do e é e não é à toa porque auxiliam na compreensão e no acompanhamento do texto tá bom isso quanto aos aspectos formais seriam meus comentários e essa sugestão quanto ao 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 conteúdo Diogo o meu domínio você sabe da das neurociências no que diz respeito à literatura da consciência é enfim não é tão bom como poderia ser né inclusive eu enfrento uma dificuldade autoimposta que você sabe diz respeito aos experimentos com invasivos com animais né animais não humanos mas que como nós sabemos de acordo com o o como se diz o manifesto de Cambridge citado aqui pelo Osvaldo partimos do princípio que são seres conscientes enfim de distintas formas e talvez de distintos em distintos graus e direcionamentos mas são seres conscientes então isso essa minha restrição ética me limita em termos de contato com a literatura neurocientífica né agora em relação a experimentos que envolvem experimentos não invasivos que envolvem seres humanos eu perguntaria para você Diogo até porque na sua apresentação você ressaltou a relevância da possibilidade de replicação dos experimentos e você digamos você chama para si na sustentação da sua hipótese dados experimentais bom então eu perguntaria para você para além da crítica já trazida pelo professor Jardis né o professor Jardis sobre os softwares utilizados né na 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 montagem das imagens né enfim que até 2015 enfim eram softwares com erros estatísticos tal 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 para além dessa dessa primeira dificuldade o que algumas pessoas como você mesmo aponta dizem de um certo modo no mínimo se não invalidar no mínimo problematizar significativamente os estudos feitos a partir desses softwares além disso tem um problema que eu podemos chamar o problema do indutivismo nesses nessas metodologias que envolvem enfim experimentos neurocientíficos e eu vou dar um exemplo como exemplo aqui um artigo deixa eu ver que eu estou com um artigo e uma situação que você cita na página 81 em que a partir de um estudo realizado por Ados que é o primeiro autor mas que também participa o Antônio Damageo sobre uma paciente que uma paciente que teria uma teria sofrido uma por conta da doença deixa eu ver aqui como é que se chama uma doença bastante rara Urbach ou Urbach não sei Wys ou alguma coisa assim teria sofrido a destruição bilateral da amígdala que dificultaria o reconhecimento de faces associadas à emoção de medo então qual que é digamos a partir do estudo feito com essa paciente essa senhora essa pessoa paciente se teria tornado incapaz de reconhecer espontaneamente expressões de medo porque ela parece que tinha dificuldades de direcionar o seu olhar portanto a sua atenção para os olhos das fotografias com expressões de pessoas supostamente com medo e então ao contrário de pessoas que não tiveram essa 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 doença enfim ela não dirigia o olhar para os olhos e dirigia o olhar se não me engano para a boca né e aí ela teria dificuldade para reconhecer mas quando era instada a olhar para os olhos aí ela recuperava essa capacidade bom aí eu fui ver eu achei curioso porque o reconhecimento da emoção de medo é justamente dizer veio um papel adaptativo enorme especialmente em animais sociais aí fui ver e o pessoal justamente no sumário do artigo né eles apontam que enfim tiveram acesso a essa única paciente e e aí enfim uma doença muito rara uma condição muito rara então foram atrás só que ali qual que foi a digamos a conclusão a conclusão que que eles fizeram assim digamos que essa essa doença e e afetar a amígdala teria teria impossibilitado espontaneamente o reconhecimento do medo por conta ou seja fizer uma inferência causal do papel enfim dessa dessa da 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 amígdala então eu te pergunto até uma única pessoa então até que ponto esse problema metodológico porque para mim é um problema fazer extrapolações inferências tão tão amplas a partir de um único caso e fazer inferências que envolvem causalidade né de um único caso até que ponto essa é uma prática comum nos estudos neurocientíficos ou seja até que ponto essa exigência de replicação que você também colocou ela é efetivamente factível né e eu me pergunto se esse não seria um ponto importante para você não digo aqui mas para você considerar nos seus trabalhos porque eu realmente fico bastante incomodada com esse problema tem um texto que já é dos anos cinco dos anos oitenta de um epistemólogo bastante interessante chamado Nicholas Maxwell em que ele justamente trata de problemas metodológicos das neurociências né e um deles é justamente o problema do enfim desse indutivismo que eu não sei se teria alternativa mas talvez deveria ser levado um pouco mais a sério e talvez trazer digamos um pouco mais de prudência nas generalizações e não queiram me estender muito várias das questões que eu tinha já foram levantadas pela Beatriz pela Oswaldo em relação a fazer boas perguntas né quem é que discordaria de que a linguagem tem um papel significativo no desenvolvimento dos dos processos cognitivos você sabe que eu evito usar o vocabulário da consciência né eu me pergunto por exemplo inclusive eu vi que você não não cita o Dennett nos tipos de mentes né que justamente nos tipos de mentes o Dennett se não me engano usa uma expressão que também foi usada pelo Marcelo Daskal a ideia de que palavras são tecnologias cognitivas né então enfim fazer boas perguntas e mesmo algumas das perguntas que você fez na sua apresentação então por que que a consciência evoluiu eu poderia poderia estender essa pergunta a qualquer qualquer enfim qualquer interrogação relacionada à vida por que que os pés evoluíram por que que o nariz por que que os olhos evoluíram você percebe qual é a sua função né ora eu não sei é é bom se se propõe a trazer uma investigação funcionalista né é deixa o começo a essa sua proposta né mas enfim eu não sei eu acho que o seu trabalho é muito 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 melhor que as suas perguntas né acho que seria um pouco isso Diogo né aí uma curiosidade por que que você não tratou da comunicação em abelhas foi assim foi foi de propósito porque justamente até eu uma hora que a Beatriz perguntou sobre conceitos não proposicionais que não é uma expressão tranquila desde que o assim o aquele Frisch se não me engano fez os primeiros estudos isso ainda nos anos 1940 e conseguiu compreender a mais ou menos a estrutura da dança das abelhas né a partir daí tem tem etólogos né que inclusive dizem que essa dança é um é um exemplo de manipulação não proposicional de conceitos por que e não proposicional e contexto independente do diferente do que seriam as as vocalizações por exemplo de primatas né como os trabalhos do Fred Adams né que você cita nosso querido querido Fred Adams né é que você cita também né é é por que por que por meio da dança as abelhas elas compartilham significado elas compartilham distância do alimento das fontes de alimento qualidade né da fonte de alimento e localização né da fonte de alimento né então por que não as abelhas até Aristóteles trata das abelhas da metafísica quantos modernos né são encantados pelas abelhas né pela enfim por que não as abelhas Diogo tá e eu assim como eu tive que ler o trabalho ao longo de muito tempo se você tratou das abelhas me desculpe mas eu me lembrei agora quando a Beatriz fez a pergunta mas eu acho que você não tratou da comunicação a abelhas né não a senhora quer que eu responda agora ou depois é bom eu acho que eu teria mais mais comentários mas eu em relação inclusive a as teses da cognição incorporada eu acho que a sua resposta não tá boa mas acho que a gente pode conversar isso em algum momento eu acho que quando enfim eu teria dezenas de perguntas de tão rico que é seu trabalho né parabenizo você novamente enfim confesso que eu fico muito orgulhosa de você ter sido meu co-orientando tá eu fico muito muito orgulhosa de ver a sua trajetória e digamos o seu percurso e e o resultado disto que como Oswaldo também se alentou muito bem é a sua carta de apresentação para um enfim um belíssimo trabalho acadêmico que se abre enfim no seu futuro Diogo acho que é isso acho que eu acabei muito obrigada Nitamar e Diogo novamente pelo convite Muito obrigado professora Mariana Diogo vai fazer algum comentário Bom um breve comentário novamente professora Mariana muito obrigado pelas suas considerações elas foram muito profícuas na qualificação eu procurei dar conta de todas até eu brinquei com o professor Nitamar só na conta do uso da pessoa no texto porque eu teria que mudar o texto todo mas eu acho que mesmo quando fala-se a hipótese de trabalho tal somos nós que estamos falando e é só uma questão de estímulo eu acho devido à área interdisciplinar pessoas vêm com diferentes treinamentos diferentes modos de escrita então eu acho que isso acontece dentro dessa pesquisa interdisciplinar ainda mais um trabalho interdisciplinar que é apresentado por uma plateia um público interdisciplinar só dizer assim acho que os capítulos um e dois são relevantes porque muita da argumentação da relação da consciência que a cognição está no um está no um também muito daquele conteúdo que integra expressões emocionais que vão ser codificados simbolicamente e no dois muito da diferença entre sistemas de comunicação avançados da linguagem humana e a apresentação do elemento chave que integra o sistema cognitivo computacional então eu acho que isso é muito relevante porque se eu não fizesse isso lá eu teria que então fazer no próprio mudar toda a estrutura e no próprio decorrer do capítulo 3 inserir todos esses estudos ou a maior parte deles ou a maior parte dos conceitos que eu utilizei nos dois primeiros capítulos sobre o sumário foi bem válvido assim e as abreviações também eu vou eu vou seguir até essa essa subdivisão de numeração do sumário sobre a questão dos conteúdos eu não gosto muito de pesquisas que eu sou contra pesquisas que eu utilizo animais mas não dá para fazer isso acho que uma vez o próprio Alfredo me falou não existe pesquisa em neurociência só mencionando pesquisas com animais humanos bem que poderia ser mas tem alternativas como por exemplo a neurociência de sistemas que utiliza muito de inteligência artificial e de simulações a partir já do que foi descoberto sem necessidade de então essa questão de utilização de animais me incomoda e eu não quero também fazer publicidade desse tipo de pesquisa ao mencionar no meu texto eu só mencionei isso porque de algum modo elas foram relevantes para argumentação se bem que às vezes eu sei que tem todo um debate ético sobre se isso valeu a pena ou não tanto que eu apresentei isso no evento passado de bioética a senhora estava lá na e debateu também comigo sobre esse estudo do Adolf e da Masio da síndrome de Ubar-Vitter eu vou sim eu lembro que ele tem esse problema da que eu mencionei depois quando eu mencionei a crítica às pesquisas de imagens por ansiedade magnética funcional que eram aquela questão estatística sobre o peso das evidências às vezes estudos são feitos com um número pequeno de pacientes e eu acho que isso pode gerar um problema mas assim eu acho que eu tive um cuidado de dizer que isso não é uma generalização que isso é um estudo estatístico que representa uma determinada parcela e eu vou ver eu vou verificar nesse estudo de Ubar-Vitter se é uma correlação ou se é uma causalidade eu tinha a impressão que era uma correlação e que era um estudo correlacional estudos causais eu evitei utilizar estudos que estabelecem algum tipo de relação causal devido a as críticas que eles sofrem porque eles deixam muitas questões em aberta e eles são mais fracos do que os estudos correlacionais e também eu utilizei mais a pesquisa do Dennett nos últimos artigos que ele escreveu sobre evolucionismo até vi que ele no prefácio desse último livro ele lamentou que ele escreveu uma tese doutorada que ele não tratou do evolucionismo então ele disse assim não há como segundo ele falar sobre consciência e cognição sem relacionar com a evolução e com os contextos ecológicos e sociais e como isso evoluiu eu acho que a pergunta sobre porque a consciência evoluiu ela é válida é válido perguntar porque a memória de trabalho evoluiu porque a linguagem evoluiu eu acho que entender como para que essas questões evoluíram essas estruturas evoluíram e quais são as funções delas eu acho que ajuda a entender muito de como foi a evolução humana então eu acho que que essa e também acho que essa investigação a minha investigação não é inteiramente funcionalista ela tem uma influência funcionalista mas fica também eu acho que tem tem uma influência divinativista mas não tanto como como havia na minha pesquisa no ministrado então eu acho que eu utilizei vários vários modelos e esses modelos vindo de diferentes matizes e orientações conferiram uma tese interdisciplinar que procurou extrair um conhecimento relevante para a hipótese de trabalho desses vários modelos e eu não tratei da questão das abelhas é eu teria que tratar elas dentro daqueles conceitos que eu mencionei de feita audiência de falsa sinalização que são conceitos que na literatura foram trabalhados como importantes e o contexto de dependente do contexto independente do contexto para a questão do significado se realmente aqueles sistemas de sistema de comunicação avançados possuem ou não performam ou não essas propriedades eu acho que se eu fizesse isso eu eu sairia um pouco do foco da proposta principal visto que se eu trabalhar futuramente nessa questão da relação da consciência com a linguagem e de como a linguagem se diferencia dos sistemas de comunicação avançados necessariamente eu teria que entrar e considerar mais tipos de sistemas de comunicação químico visual outros tipos de sinalizações que eu acho que seriam relevantes para considerar para ver se não existe casos que escapam a uma conclusão de que os sistemas de comunicação avançados em animais não humanos por exemplo são dependentes do contexto se essa falsa sinalização não implica um significado então eu mencionei só dois que envolvem vocalização e um que envolve sinalização química sinalização elétrica visual perdão sinalização visual mas há muito que explorar se eu for trabalhar essa relação dos sistemas de comunicação com ciência e linguagem mas é isso eu queria agradecer imensamente a todos pela enriquecer o meu trabalho tem questões futuras para discutir como a professora Mariana e a professora Oswaldo mencionaram a professora Beatriz que certamente seria muito benéfico para a minha pesquisa bom, muito obrigado Diogo mais uma vez obrigada Diogo mais uma vez muito obrigado Mariana Oswaldo Beatriz já teve que se retirar por causa de um compromisso e a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui porque eu não vou fazer a reguição todos nós já estamos no limite de nossas disponibilidade temporal dia de semana de trabalho apenas eu gostaria de pontuar que esse trabalho de total autoria e responsabilidade do Diogo Masman como nós sempre procuramos fazer aqui eu pelo menos sempre defendi essa ideia de cada mestrando e doutorando deve assumir total autoria de seus trabalhos e com a mínima influência possível de orientadores ou orientadoras mas eu respeito quem pensa de outro nome porque eu acho que é muito importante essa autonomia do pensamento e da liberdade de investigação para cada pessoa no caso do Diogo eu posso testemunhar que em todo o tempo que ele esteve aqui nós sempre tivemos cada semestre um seminário de neurofilosofia e o Diogo sempre fez apresentações seminais ele foi construindo várias das suas hipóteses de trabalho reformulando objetos de sua pesquisa além de fóruns públicos de discussão então é um exemplo da atividade de pesquisa que cada pessoa desenvolve como atesta também a própria professora Mariana que já o conhecia de seu trabalho na Unesp em Marília então isso é é muito bom de vermos que o trabalho que a gente faz no Brasil eu tenho acompanhado sempre que possível os trabalhos do professor Osvaldo da professora Beatriz professora Mariana professor Jardes o trabalho que nós fazemos no Brasil é realmente de grande qualidade e sobretudo nessas questões de ponta porque tem muitas questões aqui quando o Osvaldo trouxe essas questões com relação a essas diferentes versões de os zumbis dos zombies a gente vê como tem a literatura seria até interessante depois o professor Jardesson vai ver o vídeo porque ele como a neurocirurgião antes de ingressar mais no trabalho de pesquisa na neurociência ele sempre se especializou em epilepsia que é um dos exemplos mas também tem esses dias pessoas com alzheimer e esse paradoxo da lucidez como é que uma pessoa pode passar 10 anos sem reconhecer um filho um cônjuge e nos últimos minutos no finalzinho do segundo tempo a pessoa apresentou uma lucidez fantástica tem casos assim que essa pessoa passou 10 anos sem reconhecer absolutamente ninguém no último dia antes de morrer com a doença terminal tem a lucidez inclusive do lugar onde estava doando é uma coisa realmente muito bizarra a coisa da consciência é realmente extremamente complexa do ponto de vista médico também então eu fiquei muito contente com isso que a Mariana trouxe agora com essa ideia do Dascar que eu gosto muito dessa ideia da tecnologia cognitiva porque não é também na apresentação a do Oswaldo e a a questão do inativismo como a Beatriz tem trabalhado é possível ler em Descartes mas eu acho também pessoalmente eu acho muito em Spinoza já aparece essa ideia do automata espiritual que foi um título usado pela Lia Levy para sua tese de doutorado que vem do Spinoza mas justamente porque é tão difícil nós entendermos esse programa da ilusão como o Dennett fala da consciência porque em que sentido a liberdade livre-arbítrio etc não é o eu a ideia de self tudo isso não são também ilusórios e nesse sentido que eu acho muito interessante o trabalho dessa interface da neurociência com a filosofia da mente eu creio que nós na filosofia trazemos questões fantásticas e que quando elas dialogam com neurocientistas que tem mais que vem mais de um background na medicina ou na psicologia e com trabalhos mais de experimentos empínicos fica muito interessante porque a gente vê que realmente são questões pertinentes e muito relevantes então a Diogo mais uma vez parabéns pelo teu trabalho nós vamos pedir a permissão que tu te reteres um pouco por favor e nós eu já te aviso pelo whatsapp pelo celular para tu voltares a sala que a banca vai ter que deliberar aqui rapidamente sobre o parecer muito obrigado até logo então colegas eu agradeço agradeço vocês mais uma vez pela paciência de ler um monte como vocês três observaram ficou um trabalho muito longo mas o Diogo todo mundo a Mariana que já o conhece há mais tempo ele é muito prolixo e olha que ele deixou de fora um monte de coisas vocês viram que o Ajodo quando perguntou da questão epifenomenológica epifenomênica e a consciência fenomênica também dos experimentos de Libet ele tinha um monte de coisa que na qualificação a Mariana e a Beatriz se recordam a gente já tentou fazer com que ele se delimitasse da melhor maneira possível na pesquisa dele a a a a